Muito boa noite. A União Europeia prepara-se para as eleições mais importantes da sua história, depois de cinco anos em que tudo mudou. O quadro político alterou-se na maior parte dos países. A extrema-direita pode conseguir um terço dos lugares num Parlamento Europeu em desagregação. O Brexit está em marcha e nações como a Hungria ameaçam as leis da construção europeia. Ainda temos a Europa das liberdades, do saber, das oportunidades, do dinheiro para o desenvolvimento, mas temos também a Europa do colapso financeiro, da crise migratória, da falta de solidariedade e da falta de interesse dos povos. Nas últimas eleições, mais de 66% dos portugueses ficaram em casa, na maior abstenção de sempre. Uma das grandes questões é justamente saber quantas pessoas conseguem os candidatos mobilizar. E no debate desta noite estão os seis cabeças de lista que representam os eleitos do último ato eleitoral. São eles Pedro Marques, do PS, Paulo Rangel, do PSD, João Ferreira, da CDU, Marisa Matias, do Bloco de Esquerda, António Marinho e Pinto, do PDR e Nuno Melo, do CDS. Muito boa noite a todos. É um prazer recebê-los para este debate. É um prazer moderar esta conversa convosco. Um debate em simultâneo na SIC e na SIC Notícias que arranca e termina da mesma forma, ou seja, com um minuto, um minuto exato a cada candidato para uma declaração inicial. Por sorteio, feito na presença de representantes dos candidatos, o primeiro a usar esse minuto é Paulo Rangel, do PSD. Estas são as eleições europeias mais importantes da nossa história e até da história europeia. António Costa quer reduzi-las ou convertê-las numa simples moção de confiança ao seu governo. Mas olhando para a Europa, temos o Brexit, os populismos, o terrorismo, até o arrefecimento económico, as migrações. Olhando para Portugal, temos uma degradação enorme dos serviços públicos. Temos cortes nos fundos. Temos um investimento público baixíssimo. Temos a maior carga fiscal de sempre. Nós não podemos ficar indiferentes. O PSD tem propostas concretas, ambiciosas, realistas. Ao contrário do PS, propõe um novo contrato social, que promete tudo e o seu contrário, e que, na verdade, representa eles falam, mas não fazem. Nós temos propostas concretas. Temos propostas para a juventude, para a luta contra o cancro. Mas também temos uma equipa, uma equipa forte, uma equipa jovem e uma equipa experiente, com conhecimento e com inovação, que faz a diferença. Muito obrigado, Paulo Rangel. O minuto seguinte é da responsabilidade de Pedro Marques, do PS. Boa noite a todas as portuguesas e os portugueses. Nestas eleições faz-se uma escolha muito clara, uma escolha com consequências concretas na vida dos portugueses. Uma escolha entre uma Europa dos cortes e das sanções, protagonizada em Portugal pelo PSD e pelo CDS, e na Europa por Manfred Weber, o candidato da direita à Comissão Europeia, candidato do PSD e do CDS, que pediu sanções na força máxima contra Portugal. Aquela direita que esteve contra o aumento do salário mínimo nacional, e que promoveu a divergência a nível europeu contra os países do sul, e em particular Portugal. E do outro lado, uma outra visão. A visão de uma Europa da coesão, dos direitos sociais, dos direitos dos trabalhadores, que aproveito para cumprimentar, uma vez que hoje é 1º de maio. E esta escolha não é retórica, é uma escolha concreta, com resultados concretos. O governo do Partido Socialista implementou esta escolha em Portugal, reduzindo o desemprego para metade, e trazendo a pobreza para o seu valor mais baixo de sempre. Esta é a escolha que está perante os portugueses nas eleições europeias. Muito obrigado, Pedro Marques. O minuto agora para António Marinho e Pinto, do PDR. Estas eleições são da máxima importância para a União Europeia e para Portugal. A subida dos populismos, a crise migratória, põe em causa os alicerces da construção europeia. O PDR, e o próprio, batemos-nos na União Europeia pela criação de condições mínimas de trabalho, de pensões e de rendimento para as pessoas que respeitem a sua dignidade de pessoa humana. Defendemos um salário mínimo europeu, ou seja, um limite salarial abaixo do qual não seja digno remunerar o trabalho. Defendemos uma pensão mínima para a Europa, abaixo da qual não seja digno, considerado digno, defender, remunerar as pessoas. Defendemos um subsídio de desemprego mínimo na União Europeia. Defendemos um combate contra as transformações climáticas e defendemos o pilar social europeu. É preciso também que a Europa invista em África para pôr cobro esta vinda maciça da miséria africana para a Europa. Marinho e Pinto, próximo minuto, por sorteio é da responsabilidade de Nuno Melo, do CDS. Muito boa noite. Nós queremos discutir os grandes temas europeus. Acontece que, aqui chegados, o doutor António Costa nacionalizou a campanha enquanto o PS escondeu o seu próprio candidato. Tenho andado a correr o país em pré-campanha, já fiz muitos debates, pela primeira vez consigo defrontar o cabeça de lista do PS, o que é insólito, até hoje não tinha acontecido. O doutor António Costa, nacionalizando o debate, basicamente diz que estas eleições têm que ser uma moção de confiança ao Governo. Se assim é, o que eu digo é que estas eleições são a primeira oportunidade para uma estrondosa censura nas urnas a um Governo que tem falhado em toda a linha. Tem falhado nos serviços públicos, quando abandona doentes à sua sorte. Tem falhado nos transportes, quando suprime esses transportes, quando as estações estão ao abandono, ou quando caem motores das linhas de comboio na linha. Tem falhado em relação a cada um dos portugueses. O CDS é a única escolha possível para quem é de direita em Portugal, tentarei demonstrá-lo durante este debate. Muito obrigado, Nuno Melo. Marisa Matias, do Bloco de Esquerda. Muito boa noite a todos e a todas. Eu acredito que muitas das pessoas que nos estão a ver e que nos irão acompanhar ao longo desta noite pensam que é pouco importante votar nestas eleições, porque têm a ideia que na realidade não há muita diferença entre votar para o Parlamento Europeu ou não votar. E eu compreendo essa ideia que têm, uma vez que na União Europeia vem vir muita confusão. Não é o Brexit, é o discurso do ódio, a austeridade, mas estas eleições são mesmo importantes. E a importância desse voto é aquela que nos permite ganhar a força que necessitamos para poder defender os salários, as pensões, para poder defender os serviços públicos, para poder defender uma proposta política de combate às alterações climáticas, criando o emprego que é necessário. E é essa força que nós precisamos de juntar a partir de 26 de maio. Nós estamos há vários anos no Parlamento Europeu, apoiamos aquilo que tem que ser apoiado para melhorar a vida das pessoas. E nesse sentido, apresentámos medidas de apoio aos desempregados, apresentámos medidas de apoio aos cuidadores e cuidadoras informais para que seja uma realidade, mas queremos também confrontar e fazer a crítica. Podem contar connosco. Muito obrigado, Marisa Matias. Dito ao sorteio que o último a encerrar esta ronda inicial de um minuto seja João Ferreira da CDU. Muito boa noite. Temos este debate num 1º de maio, Dia do Trabalhador. Dia em que centenas de milhares de portugueses saíram à rua a exigir uma elevação dos salários, a exigir também um aumento do salário mínimo nacional para 850 euros. Portugal é dos países da União Europeia que mais baixos salários têm. O peso dos salários no rendimento nacional é muito baixo. Somos um país injusto. As questões do emprego, dos salários, do direito a compatibilizar a vida profissional com a vida familiar, as questões das reformas tiveram uma presença fundamental em várias discussões no Parlamento Europeu. Foi assim nos últimos anos, será assim nos próximos. Direta ou indiretamente estão ligadas a votações que lá foram tidas, em que alguns, que agora dizem que defendem tudo isto, voltaram na hora H às costas aos trabalhadores. A CDU lá esteve e estará. Mesmo alguns que nem sempre estão de acordo connosco não negarão que não viramos a cara aos combates de civilização e este é um combate de civilização. Lá estaremos. Fizeram mais os três deputados da CDU, por exemplo, em interpelações à Comissão Europeia e ao Conselho, do que os 18 deputados portugueses, todos os outros, todos juntos. Isto mostra bem o caráter distintivo do trabalho que levámos a cabo. Muito obrigado, João Ferreira, pelo seu minuto inicial. Está assim concluída a primeira intervenção da vossa inteira responsabilidade. Recordo que no final do debate vamos ter um exercício exatamente igual a este. Um minuto a cada candidato para encerrar o debate. Pelo meio, teremos aproximadamente uma hora e vinte de perguntas e respostas aos seis presentes neste estúdio. E começo por si, Pedro Marques, começando por falar das expectativas para estas eleições europeias. O PS está a descer nas intenções de voto, sobretudo desde que se soube que o senhor era o cabeça de lista. Está quase num empate técnico com o PSD. O que é que está a correr mal na sua candidatura? O PS, boa noite agora a Cibam de Rodrigues, o PS está com muita força nestas eleições, com milhares e milhares de pessoas. Mas a descer nas sondagens? Sempre à frente em todas as sondagens, na justa medida em que os portugueses, julgo eu, reconhecem que esta alternativa que implementámos em Portugal, que no fundo nos diziam na Europa e dizia particularmente a direita que não era possível implementar, esta alternativa de investir, criar emprego, recuperar os rendimentos que tinham sido retirados pelo governo da direita, devolver as pensões que tinham sido cortadas, essa alternativa, afinal, era possível. Era possível, afinal, aumentar o salário mínimo nacional. A verdade é que esses argumentos não fizeram aumentar as intenções de voto na sua candidatura. Pelo contrário, elas têm vindo a descer e estão quase a empate técnico com o PSD. O que é que se passa? Mas estamos à frente em todas as sondagens. Estamos muito confortáveis. As pessoas na rua têm-nos recebido com muita, muita satisfação. Estamos, de facto, com todas as condições para ganhar estas eleições de forma clara, na justa medida... E sempre... Ganhar de forma clara é o quê? É ganhar as eleições, estando no governo, ganhar de forma clara, na justa medida em que... Tem oito euros de deputados. Ganhar de forma clara é chegar a quê? Dez deputados, por exemplo? Não faço esse tipo de métricas que não me parece sequer interessante. É que nas últimas eleições essa métrica foi feita com os tais quatro pontos e a vitória por pouco chinho. Sabe porquê é que acho que vamos ganhar de forma clara? Porque se criaram 350 mil empregos em Portugal nos últimos três anos. Porque se reduziu a pobreza para o valor mais baixo de sempre e porque se mantiveram as contas certas. Porque se... Deixa-me colocar-lhe a pergunta de outra maneira. Nós já vamos a esse tema, nós vamos detalhar esses temas. Porque é coisa que todos diziam que não era possível. Nós vamos detalhar esses temas em absoluto durante o debate. Mas deixa-me perguntar-lhe isto. Ganhar por menos de quatro pontos de diferença é uma vitória por pouco chinho para si ou é uma vitória que chega? Repare, tenho a honra de suceder a cabeças de lista com Mário Soares, com Maria de Lourdes Pintacilo, com António Vitorino. Mário Soares, estando o PS no governo, foi o único que conseguiu ganhar eleições europeias com o PS no governo. Vamos fazê-lo outra vez. Quatro pontos de diferença e vamos fazê-lo. Chega ou não? Bento Rodrigues tem muita curiosidade com os números e com o resultado. Eu prefiro esperar o dia 26 de maio. Eu acho que o resultado que interessa é o do dia 26 de maio. Há de ser uma grande vitória porque entregámos resultados e porque fizemos na Europa aquilo que a direita não queria que fosse feito. E já vamos saber? E já vamos saber exatamente o que é que fez? Nós lutámos contra as sanções, conseguimos e conseguimos... Deixa-me passar ao Paulo Rangel. O PSD subiu, mas continua a ser o derrotado nestas eleições europeias, segundo as sondagens, e arrisca o Paulo Rangel a segunda derrota consecutiva em três candidaturas. Ainda é o resultado da recente instabilidade por causa da liderança do PSD? Olha, o que eu vejo não é propriamente esse panorama. O que eu vejo nas sondagens, às quais não dou muita importância, devo dizer, porque na primeira sondagem, em 2009, em que foi candidato, em todas perdia e ganhamos por ganhar as eleições, e nas segundas estávamos com uma distância enorme para o PS, que depois foi a tal vitória por Poucuchinho, que tanto custa aqui ao Pedro Marques a tentar detalhar. O que eu queria dizer é o seguinte, nós estamos muito confiantes no trabalho que temos feito e essencialmente na capacidade que temos por um lado mostrar os nossos resultados na Europa, mas também aquilo que tem sido a governação socialista, e que neste momento eu julgo que isso também espelha estes resultados de aproximação sucessiva e de fortalecimento do PSD, tem a ver com o facto de hoje as pessoas perceberem que ao fim de três anos e meio, quase quatro anos de governo socialista, aquilo que nós temos é uma degradação do Serviço Nacional de Saúde, como nunca se viu em Portugal. Paulo Rangel, a boa vitória de que fala, nas europeias, é o quê? Traduz-se em quê? Eu acho que o que lhe queria dizer, em primeiro lugar, o grande objetivo é ganhar as eleições. Esse é o objetivo. E penso que está perfeitamente ao nosso alcance. Não é fácil. Tem um número na sua cabeça, um número de eurodeputados? Não, eu tenho a ideia... Tem sete atualmente? Temos seis, e portanto, neste momento temos seis, sete era em coligação com o CDS. Em coligação com o CDS, justamente. Portanto, naturalmente que para ganharmos teremos de subir, e eu conto que nós vamos subir substancialmente a nossa votação, mas também há... Quer comprometer-se com o número ou não, Paulo Rangel? Não me quero comprometer com o número, mas há uma coisa que lhe quero dizer o seguinte, estamos muito confiantes quanto à vitória nas eleições. Eu penso que o PSD tem todas as condições. E porquê? Porque não só tem a melhor lista, os menores candidatos, e ao mesmo tempo as melhores propostas, como tem também a capacidade de mostrar o que falhou nesta governação socialista. O estado em que ficaram os transportes. Estavam, aliás, aqui em grande parte sob tutela do cabeça de lista do PS, que nós conhecemos desde o tempo de José Sócrates. O estado em que está o Serviço Nacional de Saúde, que é um estado deplorável. O investimento público mais baixo de sempre. Quer dizer, quando ouço Pedro Marques falar sobre as grandes vitórias da governação socialista, como é que é possível? Nós temos o investimento público abaixo de 2%, em situação pior do que o estado... Vamos falar dessas questões em detalhe. Deixe-me largar o debate. É evidente que isto... Ao João Ferreira. As sondagens, João Ferreira, dão a CDU a perder um dos três eurodeputados que têm. Isso é a fatura de apoiar um governo em Portugal? Eu acho que o tema das sondagens é fascinante, seguramente, para os jornalistas. Acho que sou capaz de imaginar duas ou três coisas, ou muitas, que teriam bem mais interesse para quem nos ouve lá em casa. Em todo o caso... As mudanças históricas de estratégia nos partidos também são temas fascinantes. Não quero girar a pergunta. E a pergunta é se a CDU pode pagar nestas eleições a mudança histórica na estratégia do PCP, neste caso. Não, não houve mudança histórica nenhuma. Quero, em todo o caso, dizer-lhe o seguinte... Nunca tinham apoiado o governo... Há cinco anos não houve uma única sondagem que nos desse os três deputados. Ou por outra, que nos tivesse dado mais do que aquilo que obtivemos nas eleições, e creio que só uma, muito em cima, nos deu os três. Nós já tivemos algumas sondagens, por esta altura, melhores do que aquela que tínhamos há cinco anos, e portanto, também por aí temos razões para encarar... Mas não admite a nenhum momento que estas eleições possam ser um teste à coerência da CDU. Eu quero ir à sua pergunta. A CDU teve, creio que isso é reconhecido, um papel determinante na vida nacional nestes últimos anos. Nós recuarmos o filme dos acontecimentos à noite das eleições, em 2015, havia dois partidos a fazer a festa, havia um PS que tinha deitado a toalha ao chão, havia um bloco de esquerda que estava satisfeito com os seus resultados, mas dizia, a má notícia desta noite é que PS e PSD vão governar mais quatro anos, e houve um partido, e apenas um partido que logo nesta noite disse, atenção, foi o secretário-geral do PCP, foi a CDU pela voz do secretário-geral do PCP, atenção, eles não ganharam, eles perderam esta noite. E é possível dar uma correspondência na Assembleia da República à derrota que o povo acabou de lhes infringir nas urnas. Tudo o que se seguiu, e tudo o que se seguiu foi de uma enorme importância por aquilo que conseguimos impedir, os cortes de 600 milhões de euros que PSD e CDS queriam fazer, reverter um caminho que era de cada notícia que vinha a cada dia e era uma retirada de direito, um ataque a salário, um corte nas pensões, passámos a discussão para os termos inversos. Quanto é que os salários vão aumentar? Quanto é que as pensões vão aumentar? A questão é saber, a questão, João Ferreira, é também saber se esse apoio a um governo, e sabe-se que os governos normalmente são finalizados nas eleições europeias, ou os candidatos da área do governo... Eu dou a resposta que quero ouvir. Eu creio que há uma percentagem crescente e muito ampla na população que reconhece este papel decisivo que a CDU teve nestes últimos anos da vida nacional. Que não foi só na vida nacional, foi também no Parlamento Europeu. Vou abrir o debate ao Nuno Melo. Eu gostava e eu falo de falar nisso também. Falaremos certamente nisso e de muitos temas. O que eu vos peço é que se mantenham tanto quanto possível dentro dos temas. Vamos ao Nuno Melo, que define como meta para estas eleições europeias a eleição de mais um deputado, passando portanto para dois. O que lhe pergunto é se é à procura desse deputado extra que adotou um discurso cada vez mais popular na Europa, que é o da limitação da entrada de migratos. Bom, popular não parece mal, significa que as pessoas concordam com ele. Agradeço-lhe muito a pergunta e já lá vou. Ainda assim, eu volto a insistir, eu tenho tentado debater os grandes temas europeus, tenho encontrado alguns dos meus opositores cabeças de lista, nunca encontrei o doutor Pedro Martins. Nuno Melo, tiveram um minuto inicial, fizeram nele o que entenderam. Neste momento, por favor, vamos à pergunta. Isto tem que ver exatamente com a pergunta, porque já lhe disse que fico muito satisfeito que entenda que o nosso discurso é popular, significa que as pessoas concordam com ele. Dito isto, tenho estado muito atento ao Pedro Martins e entre outras coisas... É tão popular que na Europa tenho convencido muito pela extrema-direita, por exemplo. E as outras coisas que tenho visto este tweet, que tem também que ver com esse discurso popular, onde Pedro Martins dizia, nós temos o legado de Mário Soares e da Europa, o outro lado da direita tem o legado dos Cortes e da Austrita. Muito obrigado. E eu gostava de perguntar ao Pedro Marques, se acredita mesmo nisto? Completamente. Completamente. Sabe, Pedro Marques. É que, sobre legados, não sei se isto lhe diz qualquer coisa, aqui está o primeiro-ministro e ali está um legado trágico que, infelizmente hoje, se mede pelo peso da dívida e pelos sacrifícios de muitas pessoas. E já agora, Pedro Marques... Doutor Melo, eu já lhe vou dar tempo. Também estava nesta fotografia, por muito que não gostasse. E a terminar nesta parte, Pedro Marques, eu trago aqui um documento muito extraordinário, do qual nós nos recordamos, infelizmente o PS não, que se chama o tal Memorando da Austeridade, para as pessoas perceberem. E vou-lhe o devolver no fim deste debate, pode-me fazer falta de entretempo. Doutor Melo, tem-me ser acusado de aproveitar uma onda nacionalista... Verá que não tem nenhuma assinatura de ninguém... E termino mesmo. Verá que não tem nenhuma assinatura de ninguém do CDS. Eu peço-lhe que se mantenham no tema, por favor. E a pergunta é, a que se segue, se tem-me ser acusado de aproveitar uma onda nacionalista e europeia que está a dar votos claramente. Essa é uma questão importante à qual eu também lhe agradeço, porque quero ir. Vamos cá ver. Sabe que, para mim, uma das razões para a ascensão realmente dos extremismos e dos nacionalismos está no facto dos partidos ditos moderados se recusarem a debater o que tem que ser debatido porque preocupa as pessoas, preocupados com o certo politicamente correto... Temo ser acusado de cavalgar uma onda nacionalista ou não. Só queria conseguir explicar para me entender por que razão é que esse é para nós. Já conseguiu explicar muita coisa que não fazia parte do âmbito desta pergunta. Eu agradecia-lhe que fosse sintético neste momento, por favor. Percebe-se porque é que este é para nós um tema. Portanto, a única coisa que nós queremos fazer é tratar nesta campanha europeia os temas que preocupam as pessoas, que, por exemplo, no Centro de Europa justificam a ascensão de muitos extremismos. E isso significa limitar a entrada de imigrantes. Não deixar esse debate, esses temas, apenas, unicamente para a extrema direita. Muito bem. Nós continuamos a trabalhar, deixa-me só, e eu vou responder à sua pergunta que tenho esse hábito, mas deixa-me só dizer que gostei do revisionismo histórico feito pelo João Ferreira em relação a quem desafiou quem, mas ao contrário do PCP, nós nunca nos enganamos do opositor, portanto não é com ele que eu vou fazer o debate. Seja como for, em relação àquilo que foi o resultado eleitoral, foi esse, que foi aquilo que as pessoas entenderam, que era o que deveria ser a nossa representação, estamos perfeitamente conscientes que o trabalho que temos feito ao longo destes anos é um trabalho que justifica uma maior confiança. No sentido de que nós, ao contrário de outras forças políticas, na realidade não dizemos uma coisa em Lisboa e depois votamos outra coisa em Bruxelas. E as pessoas sabem disso. O apoio ao governo em Portugal pode ser prejudicial na eleição europeia? Repare, eu creio que as pessoas têm percepção, e é evidente que têm que ter essa percepção quando se lê o que era o programa do Partido Socialista quando se apresentou às eleições nacionais, têm percepção que se nós tivemos melhorias, no que diz respeito, ainda limitadas, mas no que diz respeito ao salário mínimo, à reposição das pensões, tudo isso, a parar algumas das privatizações que estavam em linha, tudo isso teve a ver com aquilo que foram os acordos que foram feitos à esquerda e os acordos que foram feitos também com o Bloco de Esquerda. E essas são as melhorias que as pessoas sentem na sua vida, obviamente num contexto... A dúvida é se resultam agora nas ordens. Então, mas deixa-me só terminar já agora, porque tenho a percepção que terei falado um bocadinho menos, não é o caso... Já há o argumento de tempo, Marisa Matias. Não, não, desculpe, não é o caso de compensar a seguir. Mas só para terminar, as pessoas têm essa percepção do trabalho que temos feito e eu creio que não se equivocam nesse sentido, porque nós não somos apenas contra a falta de investimento aqui e depois aprovamos em Bruxelas as medidas que impedem que esse investimento... Somos coerentes nos dois lugares e apresentamos medidas para responder aos problemas. Teoricamente está fora do próximo Parlamento Europeu, passa de uma votação de 7%, mais de 7% para uma previsão de 1%. Pode dever-se ao que muitos consideram ser um problema de credibilidade da sua parte? Olha, deve-se sobretudo à maneira como a comunicação social tem atuado em relação aos deputados no Parlamento Europeu. Eu, por exemplo, fui o único deputado português a quem a RTP excluiu dos debates entre eurodeputados. Isto é uma discriminação inaceitável. Não tem nada a ver com a sua ação, esta descida na previsão da votação em si. Não tem nada a ver com a sua ação. Se o país conhecesse o que eu fiz e faço no Parlamento Europeu... Mas o país sabe que o senhor foi eleito num partido como Barriga de Aluguer, que se zangou com ele e fundou o outro logo a seguir, que disse mal do Parlamento Europeu e continuou lá, que disse que os ordenados são vergonhosos, a expressão é sua e não abdicou do seu. As pessoas sabem isso. Oh, Bento Rodrigues, as críticas mais contundentes feitas ao Parlamento Europeu nem fui eu que as fiz. Estão aqui pessoas que as fazem. Chamam criminosos, atos políticos... Mas a pergunta é, acha que tem um problema de credibilidade e pode estar a ser castigado por isso ou não? Não sei, acho que não. Há cinco anos o máximo de sondagens que tive foi 1,7%. A maior sondagem, ao meu favor, foi de 1,7% e tive o resultado que tive. As sondagens infelizmente transformaram-se numa forma de manipular a opinião pública e não de informar a opinião pública. Eu quero dizer-lhe que trago ao debate do Parlamento o meu trabalho no Parlamento Europeu. Eu pertenço a um grupo político que se chama ALDA, que tem dois partidos políticos, uma aliança entre... Acha que vai conseguir recuperar ao ponto de 1% até 4%, que é normalmente a porcentagem que dá direito a um lugar para ser eleito? Eu estou em campanha eleitoral para apresentar a minha proposta para o Parlamento Europeu. Eu faço críticas ao Parlamento Europeu. Um Parlamento que não tem iniciativa legislativa... Deixe-me responder, porque eu não respondi ainda. Um Parlamento que não tem iniciativa legislativa... Todos os deputados calaram isso. E eu disse isso ao povo português. Um Parlamento cuja agenda está subordinada ao Governo da União Europeia, à Comissão Europeia, é um Parlamento diminuído na sua competência e na sua função genuinamente parlamentar. Um Parlamento que reúne três dias por mês em sessão plenária não é um verdadeiro Parlamento. Nós conhecemos as suas críticas ao sistema de funcionamento do Parlamento Europeu. E acabou de fazer por quem é eleito para o Parlamento Europeu. E acabou de a fazer outra vez. Vamos ao próximo tema e proponho que se discuta a questão de saber se os partidos estão a encarar as europeias só como europeias ou também como uma espécie de mega sondagem já a pensar nas eleições legislativas de outubro. Paulo Rangel, sente-se a preparar um assalto ao poder em Portugal como é acusado pelo PS? Bem, não sei a que é que se deve a ser... Não há assalto só ao poder em eleições nos países democráticos. Sabe que o PS tem tido muito... Eu tenho visto que tem grandes problemas com o conceito de democracia. Antes não tinha, mas agora tem. Porque em eleições democráticas, ganhar ou perder não é assalto ao poder. Quem ganha, em princípio, vai exercer o poder e quem perde, em princípio, fica na oposição, que também é um poder muito importante. E, portanto, falar em assalto ao poder é próprio de quem tem uma linguagem que não é propriamente democrática, pelo menos num Estado como Portugal, onde não há dúvidas sobre a transparência e a legitimidade das eleições. Portanto, vamos pôr as coisas no seu lugar. Aquilo que eu lhe digo é o seguinte. As eleições europeias têm claramente uma dimensão europeia em primeiro lugar. E isso é o que o PS recusa. O PS põe na tradição de Mário Soares. Mário Soares nunca faria o que está a fazer António Costa. Nunca faria o que está a fazer António Costa, que é transformar isto... António Costa usou três expressões em três domingos seguidos, ou em três fins de semana seguidos. Um foi cartão vermelho, outro foi emoção de confiança e outro foi emoção de censura. Oh, Rangel, mas aqui tem de o confrontar com uma frase de Rui Rio que diz que o resultado das europeias terá uma leitura também sobre o governo. Mas deixe-me só dizer... Calma. Então a pergunta seguinte é se também terá uma leitura sobre a liderança do PSD. Vamos cá ver. Deixe-me só dizer o seguinte. Portanto, nós temos que ter isto. Portanto, as eleições são europeias. Depois, grande parte dos temas têm uma dimensão europeia e uma dimensão nacional. E por isso nós temos que falar sobre isso. Se formos falar sobre os fundos europeus e a negociação catastrófica com a qual... Vamos falar disso? Não vai aparecer esse tema já. Com a qual se reivindicou o Pedro Marques, se formos falar sobre isso, tem uma dimensão nacional e tem uma dimensão europeia. Se falar nos cortes em que fez a saúde, ela também tem uma dimensão europeia. Se falar na carga fiscal, também tem uma dimensão europeia. Portanto, há a dupla dimensão. E claro que também há, não tenho o verbo de nenhuma, mas uma dimensão nacional. Já percebeu a sua ideia? É uma leitura complexa. O que nós não podemos fazer é aquilo que quer António Costa, que é fazer um plebiscito ao Governo. Isto é que me parece que é um erro. E que é... Percebemos, Paulo Rangel, claramente a sua ideia. Deixe-me avançar com o debate para a Marisa Matias, Paulo Rangel. É uma contradição. Vamos avançar. Marisa Matias, o PS diz que o programa político do Bloco de Esquerda para a Europa assenta muito naquilo que, eu vou citar, que foi realizado cá, mais emprego, menos desigualdades e contas certas. O Bloco se sente esquecido pelo PS? Não, o Bloco tem feito o trabalho, não é preciso ter a referência do PS para ter direito à existência. Eu acho que as pessoas reconhecem muito bem o nosso trabalho e, obviamente, há uma relação entre aquilo que são as políticas europeias e as políticas nacionais. Quando nós fazemos a ligação ao emprego, não é uma ligação abstrata. Estamos a falar de uma relação concreta. Porque se há área onde as políticas europeias têm afetado aquilo que é a vida dos portugueses e das portuguesas, é precisamente no emprego. Porque toda a gente diz defender o emprego e o trabalho com direitos. Vejamos. É que nós, todos os anos, temos recomendações e vistos prévios ao Orçamento Nacional, onde invariavelmente as recomendações são para mais flexibilização laboral, portanto, mais precariedade e menos trabalho com direitos. E a generalidade das forças políticas que estão aqui à volta e que estão com quem eu estou a debater, votam a favor, precisamente, dessa maior, eu disse a generalidade, não disse a totalidade. Para concluir, Marisa Matias. Esta opção do João Ferreira comigo está a começar, mas seja como for. Para concluir? Para concluir, obviamente, há uma relação. Há uma relação. E essa relação, eu acho que é aquela que as pessoas devem perceber, porque se as pessoas percebessem essa relação direta que existe entre as políticas europeias e internacionais, provavelmente participariam mais nas eleições europeias. Pedro Marques, o PS está a usar as europeias como rampa de lançamento para as legislativas, como diz o líder do PS? O PS está a fazer um debate sobre a Europa, na justa medida que o que fizemos aqui em Portugal durante estes três anos foi mostrar que havia uma alternativa na política europeia. Felizmente, essa alternativa estende-se a outros países, como vimos nos resultados recentes também aqui em Espanha ou mesmo em alguns países nórdicos. Esta é a ideia de que se podia manter as contas certas, mas não está sempre a fazer cortes, a fazer cortes sobre as pessoas, sobre os pensionistas. O corte dos 600 milhões nas pensões, o corte, aquela medida da TSU que Paulo Rangel e Nuno Melo não explicam, que a meio do governo anterior queriam reduzir os salários às pessoas e reduzir o salário mínimo nacional, era uma visão de política nacional e de política europeia, que era tentar pôr as contas em ordem com austeridade, com cortes. Nós mostramos que havia uma alternativa, recuperando os rendimentos das pessoas, mantendo as contas em ordem, reduzindo as desigualdades. E estão a usar esses argumentos como rampa para as eleições europeias. Promovendo a reforma da Zona Euro também, foi ativamente, com a voz do Partido Socialista na Europa, conseguimos avançar na reforma da Zona Euro. E temos essa como uma das nossas melhores propostas. Mas diga lá qual foi a reforma da Zona Euro. O mandato que foi atribuído ao Eurogrupo para a construção do orçamento da Zona Euro é um ganho enorme. Eu vou pedir-vos desculpa, mas vou interromper esta troca de impressões, porque vou ao Nuno Melo. Muito obrigado, muito obrigado, Pedro Macho. Tinha imensas saudades dos debates com o CDS e, de facto, este debate só não aconteceu há mais tempo, porque foi pedido por várias candidaturas que ele não acontecesse há duas semanas atrás. Não vamos certamente para essa questão. Nuno Melo, a líder do seu partido diz que o descontentamento tem uma maneira de se exprimir, que é censurar o governo nas urnas. Isto não é desvalorizar umas eleições que são cruciais, que são as europeias? Vamos cá, a ver, está a dizer isso a quem contesta o facto de existirem autodós na rua do Partido Socialista que dizem nós somos a Europa, basicamente quem é representar a Bruxelas em Portugal, mas depois tem o Dr. António Costa, que é o Primeiro-Ministro, e isso condiciona muito o debate, a dizer que estas eleições têm que ser uma moção de confiança ao governo, são uma primeira volta das relativas. Portanto, não tem que colocar essa pergunta a nós, mas há outras coisas que eu gostava a dizer. Eu acho sempre, entusiasmante, que agora o Bloco se gladi com o PC, que por seu lado mede força ali com o PS. Bom, lá está mais uma bela imagem. As imagens dizem sempre mais de uma palavra. Cada um dos cortes, cada um dos sacrifícios que aconteceram em Portugal, aconteceram pelo punho. Cada um destes quatro líderes que subscreveram a dita geringonça assim perpetuada para todo o sempre. E o Pedro Marques vem a falar dos cortes, insisto nos cortes. Eu comecei agora, por favor. O Pedro Marques insiste nos cortes. Vamos cá ver uma coisa. Pedro Marques, quem hoje governa foi quem, entre 2006 e 2011, arruinou este país. São as mesmas pessoas, exceção feita ao Engenheiro Sócrates. O meu estimadíssimo candidato, cabeça de lista do PS, foi alguém que congelou pensões mínimas, sociais e rurais. Não me venha cá falar de cortes. Não me venha cá falar de cortes. Sobre o que acontece. Está percebido. Essa parte da sua intervenção está... Temos mesmo de ir a concluir. Mas ouça... Mas João Ferreira, vou passar a palavra... Digo eu. Vou passar a palavra ao João Ferreira. Deixe-me gerir o tempo, não me engano. E o debate também, por favor. Como é que a CDU explica à Europa que é possível, ao mesmo tempo, pedir a saída do euro e do tratado orçamental e apoiar um governo que defende precisamente o contrário? Repare, aquilo que são os grandes problemas nacionais, a questão da produção nacional, a insuficiente valorização da produção nacional e a consequente dependência económica do país. Na agricultura, um déficit agroalimentar de 3 mil milhões de euros ao ano. Nas pescas, na indústria. A questão da insuficiente valorização do trabalho e dos trabalhadores. A questão da insuficiente valorização dos serviços públicos. São tudo questões que estão, direto ou indiretamente, relacionadas com decisões tomadas ao nível da União Europeia. Em 20 anos de euro, Portugal é um dos países que menos cresce no mundo. Os salários estagnaram. Nós temos há 6 anos um investimento que não cobre sequer aquilo que se vai desgastando do aparelho produtivo nacional, o capital fixo que se vai desgastando. E isto é uma realidade que é incontornável e que está muito ligada a decisões tomadas ao nível da União Europeia também. Decisões nas quais o PS, o PSD e o CDS não se distinguiram. A questão é se a CDU está a apontar também muito para as legislativas ou não. Repare, grandes decisões tomadas no Parlamento Europeu. Política agrícola comum, política comum de pescas, política comercial, orientações económicas, orientações de emprego. Não há uma diferença no voto destes 3 partidos. Houve alternativa. Nós quisemos finalizar esse caminho alternativo, tanto cá quanto lá no Parlamento Europeu. Mas esse caminho alternativo depende de afrontarmos imposições que têm sido aceitos. Marinho Pinto, há um ano disse que estava no seu limite, que somos como os iogurtes, temos um prazo de validade e que o seu estava no fim. Porquê é que mudou de ideias? Porque a Europa é muito importante para Portugal, porque o meu partido me o pediu e me o exigiu e quero que a União Europeia continue a apoiar Portugal como tem apoiado até agora. Quero que Portugal contribua para a União Europeia resolver muitos dos seus problemas. Eu quero dizer-lhe o seguinte, a União Europeia foi através da União Europeia e do mercado comum europeu que o 25 de abril realizou um dos seus principais objetivos, o do desenvolvimento. Os 3Ds, democratizar, descolonizar e desenvolver. O desenvolvimento em Portugal foi devido à União Europeia e a consolidação da democracia foi devida à União Europeia. A União Europeia permitiu que Portugal esteja no patamar onde está. Nada é perfeito ainda, nem nunca será, mas estaríamos com certeza muito abaixo se não tivéssemos na União Europeia. E portanto, este contributo para a União Europeia, participar no debate europeu... É o que o faz continuar. É o que me faz continuar e sobretudo... Marinho Pinto, já voltamos a conversar, já voltamos a conversar, prometo a todos, porque agora temos... Está ficado demasiado telegráfico. A razão é esta, é que a partir deste momento o debate segue na SIC Notícias. Despedimos-nos aqui de quem nos acompanhou no Jornal da Noite. Obrigado por nos terem acompanhado e boa noite. Continuem connosco na SIC Notícias. Marinho Pinto, para concluir, foi tão telegráfico que eu vou dar-lhe mais alguns... Bom, eu quero dizer-lhe o seguinte, a União Europeia representa cerca de 510 milhões de habitantes, que são cerca de 6,5% da população mundial. Gasta mais de 50% de todas as despesas sociais do planeta. Atingiu-se na União Europeia níveis de bem-estar, nunca atingidos em nenhuma outra época histórica, nem existem hoje em nenhum lugar do globo. E portanto, a presença de Portugal na União Europeia é importante. Não com uma retórica anti-europeísta, não aliando-se... Mas o senhor tem uma retórica muito anti-europeísta, muitas vezes. Ou de extrema-esquerda que querem destruir a União Europeia. É importante que haja europeístas de vários setores a defender a presença de Portugal na União Europeia e a presença da União Europeia... E é sobretudo importante que as pessoas saibam do que falamos quando falamos de União Europeia e de eleições europeias. E a verdade é que muitas pessoas, cada vez mais, não sabem exatamente do que falamos. E o que eu proponho falar agora é da abstenção, que é um tema altamente preocupante. A questão é saber se as europeias permitem tirar conclusões, sabendo-se que no último ato eleitoral, há cinco anos, tivemos mais de 66% de abstenção. Está a preparar mais algum cartaz, Nuno Melo? Se estiver já saberá, quando eu entenderam por tudo. Em Portugal, em cada dez eleitores, quase sete não vão votar. E a minha pergunta, Pedro Marques, é se sentem que, perante esta realidade, representam efetivamente o país. Esse é o grande desafio destas eleições, é convencer as pessoas da importância das eleições europeias e do que se decide na Europa. E, em particular, a partir do Tratado de Lisboa, há cada vez mais decisões que mudam a vida das pessoas que se foram feitas no Parlamento Europeu. Em particular, os jovens têm que ter a noção. Nós não combateremos as alterações climáticas se não fizermos com um trabalho conjunto a nível europeu, do lado das energias eficientes, do lado da mobilidade... Deixe-me só sumar este dado, 80% dos jovens entre os 18 e os 24 anos não votaram. Tem toda a razão, por isso digo e por isso falo para os jovens. Os jovens portugueses têm que se lembrar do que aconteceu no Brexit. A maioria dos jovens britânicos eram esmagadoramente a favor da permanência na União Europeia, mas foram a parte do eleitorado britânico que menos votou e acordaram no dia a seguir nesta situação tão desgraçada de que ninguém sabe como vão ser. É preciso votar nas eleições europeias para exercer, efetivamente, os direitos que os jovens querem exercer como cidadãos europeus. A Constituição Europeia precisa dos jovens, mas precisa dos cidadãos... A questão é que diz-se sempre que é preciso votar, mas muitas vezes faltam as medidas concretas e efetivas que vão ao encontro das necessidades das pessoas. João Ferreira, como é que se combate uma abstenção de 66%? Eu creio que essa abstenção se combate mais do que palavras ditas em tempo de campanha eleitoral pelo estilo de trabalho que os eleitos têm enquanto lá estão eleitos nas instituições. A CDU tem, por natureza, um estilo de trabalho nas instituições de grande proximidade com o país. Mesmo quando estamos no Parlamento Europeu, passamos uma enorme parte do nosso tempo no país em ligação com vários setores da vida nacional, da vida económica, da vida social, da vida cultural, com reuniões com todos estes setores, trazendo de lá para cá aquilo que lá vai sendo discutido, as implicações no terreno e levando de cá para lá o que são as preocupações, os anseios, os problemas e medidas concretas. É essa aproximação entre eleitos e eleitores, entre representantes e representados que contribui para incentivar a participação. Bem sei que a União Europeia se tem construído quase sempre nas costas dos cidadãos, desprezando a sua participação e muitas vezes até afrontando a sua participação. Sabemos a história, a triste história de desrespeito por referendos em passos fundamentais que foram dados ao longo do processo de integração, referendos negados também, prometidos e negados, foi o caso aqui em Portugal em que um governo do PS... João Ferreira, ainda não lhe ouvi uma medida concreta para combater a abstenção. É necessário, a abstenção combate-se também aqui, fazendo às pessoas sentirem que as suas decisões contam e não construindo um processo e calcionando um processo que é todo ele construído nas costas das pessoas. Marinho Pinto, esta taxa de abstenção dá-lhe razão quando diz que as europeias não servem para nada? Não, eu não disse que as europeias não servem para nada, digo que esta taxa de abstenção deve ser uma retórica desligada dos problemas do povo português. Estou a ouvir o deputado João Ferreira, o PCP esteve 5 anos ou 4 anos a apoiar este governo, mas na União Europeia tem uma retórica anti-governo e contra as políticas europeias. O PS e o PSD votam praticamente, e o CDS votam praticamente junto, todas as questões importantes da União Europeia, mas no debate eleitoral parece que são inimigos figadais. É este teatro na política que afasta as pessoas. Afasta as pessoas é a distância dos cidadãos em relação aos seus eleitos, as mordomias que têm, os privilégios que têm. O que afasta as pessoas, sabe também, é uma subcultura política que nacionaliza os sucessos e europeiza os insucessos. O que sabe o que é que faz a abstenção? Os jornalistas não terem informado sobre o trabalho dos deputados na União Europeia. Eu sou o terceiro deputado, num ranking internacional por uma instituição independente, o terceiro eu sou o eurodeputado mais produtivo do Parlamento Europeu, o terceiro eurodeputado português. Os portugueses não sabem isso porque os jornalistas têm uma responsabilidade enorme porque não informaram o trabalho dos deputados na União Europeia. Vamos falar desse ranking que pode ter a certeza. Paulo Rangel, sente que representa efetivamente o país? Sim, eu penso que sim. Quer dizer, naturalmente, porque os cidadãos que vão votar e aqueles que não vão votar vão fazê-lo por opção. Agora, repare, há coisas que não ajudam. Por exemplo, esta ideia que o Primeiro-Ministro teve de nacionalizar as eleições, de as reduzir pura e simplesmente a moção de confiança ao Governo, as pessoas dizem sim. Mas se nós vamos votar em Outubro, para que é que vamos votar em Maio? Portanto, se as pessoas pensam que estão a votar para a mesma coisa, se elas estão realmente a votar para dar um sim ou um não ao Governo, e eu até acho que é uma boa oportunidade para se dar um não, mas quer dizer, se é só para isso, como ele diz, é uma moção de confiança, é uma moção de censura à oposição, nós não temos medo de cartões vermelhos. É evidente que o eleitor que está em casa pergunta, mas afinal, para que é que eu tenho dois atos eleitorais? Mas isso não pode acontecer também porque a representação começa a estar também muito fragmentada por outros partidos? Sinceramente, o que eu acho é que, vamos cá ver, nas eleições europeias há alguma abstenção, e isto é preciso também fazer esta pedagogia, que é estrutural e que vale em todos os grandes espaços. Foram os Estados Unidos para as eleições presidenciais, a abstenção é de 40% a 50% muitas vezes. Portanto, há uma parte... É uma grande diferença para 60 e 60 anos. Claro, não, é uma grande diferença, mas há uma parte muito grande que é explicada pela distância que as pessoas têm, as pessoas vivem nos seus Estados, estão mais envolvidas na política local, na política nacional. E essa aí seria preocupante, mas não muito preocupante. Preocupante é essa diferença depois, o tal acréscimo que chamou a atenção. E aí eu acho que nós temos que fazer esta pedagogia. Agora, repare-se, nós temos os mais altos dirigentes do país a dizerem que as eleições europeias servem para fazer um plebiscito quase cesarista ou bonapartista ao governo, é evidente que isto não vai motivar as pessoas a votar, porque elas terão em outubro essa oportunidade. E por isso que nós dizemos, é preciso, é... Eu dou-lhe, por exemplo, exemplos. A eliminação do roaming foi uma grande conquista que se fez. A proposta que o PPE e o PSD em particular fizeram provar quanto aos fundos, que é totalmente diferente daquela com a qual se resignou Pedro Marques, que é a proposta da comissão, mas, por exemplo, isto há uma coisa que pode motivar os portugueses a votar. É um exemplo concreto. Marisa Matias, a abstenção, como já vimos, é ainda mais grave entre os jovens. Tem propostas concretas para estas pessoas, tendo em conta o tal número de 80% de jovens entre os 18 e os 24 anos que não votaram nas últimas eleições? As propostas concretas é responder aos problemas concretos das pessoas. E que são? E que são, na realidade. Nós termos tido uma crise financeira, económica, que se transformou em crise social, que faz com que neste momento existam 125 milhões de pessoas na União Europeia, 25% da população um quarto a viverem em pobreza ou em risco de pobreza. A questão é se as pessoas sabem que isso também passa por Bruxelas e Estrasburgo. Claro que passa pela seguinte razão. Claro que passa. A questão é que as pessoas sabem. Deixa-me concluir. As pessoas têm a percepção, e eu não trato o eleitorado como sendo um conjunto de pessoas que não sabem nada, sabem. As pessoas têm a percepção que quando foi preciso que as instituições europeias respondessem aos seus problemas concretos, não faltou dinheiro para a banca. Não faltou dinheiro para o setor financeiro. Então porquê que não vão votar? Foi 30% do PIB, mais de 30% do PIB europeu, da riqueza europeia, que foi entregue à banca e ao setor financeiro. Mas as pessoas sentiram, em relação àquilo que foram as decisões da União Europeia e da Comissão, e depois praticadas por governo do PSD e do CDS, o que sentiram foi cortes nas pensões, foi cortes nos salários. O que sentiram, estava o Nuno Melo a falar do congelamento das pensões, tem um candidato às eleições europeias que é responsável pelo corte das pensões, e as pessoas têm memória disso. E, portanto, foi isso que as pessoas sentiram. O dinheiro para o setor financeiro nunca faltou. E, sinceramente, é esta hipócrise, este desligamento que existe entre aquilo que se diz aqui e o que se faz lá. O Marinho e Pinto diziam que não se extinguem muito os votos. Também não se extinguem muito os votos dos liberais no que diz respeito àquilo que são as normas económicas. Mas o meu distingue-se, o meu distingue-se, como sabe, o meu voto distingue-se. E as regras, pronto, mas cada um está nas companhias que entende. E as regras que impõem no sentido de impedir o investimento nos serviços públicos, no sentido de impedir o aumento dos salários. E não nos esqueçamos que mesmo em relação ao aumento do salário mínimo em Portugal, que é ainda muito baixo, a Comissão Europeia disse que não. E houve uma confrontação. E depois, mais tarde, veio reconhecer que afinal tinha sido até uma boa medida. Nós temos é que resolucionar isto, para concluir, temos que solucionar isto. As pessoas não sentem que exista uma resposta aos seus problemas concretos. E eu creio que é essa a segurança que nós precisamos dar às pessoas. É ouvi-las, é garantir a sua participação e responder aos problemas que elas sentem. Nuno Melo, como é que se resolve este problema? Quero decartar. Da abstenção de 66%. Não tenho. Vamos cá ver. Eu acho que uma das grandes razões para este nível de abstenção tem que ver com a circunstância de se europeizar em muitos dos problemas do país. Quando grande parte desses problemas, para não dizer a maior parte, resultam de decisões dos governos. Nós, neste momento, vivemos uma situação... De defesa, eu percebi. O que está a dizer é que os governos, quando corre mal, a culpa é da Europa, quando corre bem... Normalmente é. Normalmente é. Eu vou-lhe dar... A boa ação é do governo. Eu vou-lhe dar alguns exemplos. As pessoas não sabem, mas cerca de 80% do investimento público é feito... Mas sabe que isso acontece em todos os governos. Eu gostava era de poder responder... Incluindo no governo o PSD e o CDS. Tem um problema comigo porque a mim não me deixa falar. Não deve ter, nem com o CDS. Deixe-me lá, por favor, só com... Tem falado exatamente o mesmo que os outros no Nomello. Não deixei falar. Não tem falado mais, porque tem mostrado cartazes também. Mas eu só... Mas sejam um problema meu e uma estratégia minha... Justamente. Para o Alarapos. Justamente que sim. É mostrar ao CDS que existe. Certamente que sim. Mas muito obrigado. Pronto. Dito isto, eu gostava então de responder. Deixe-me dizer-lhe, basicamente, algumas coisas. As pessoas não sabem, entre elas, que 80% do investimento público é feito com dinheiro da União Europeia. E quando hoje, em Portugal, se desperdiçam milhões de euros em todos os fundos comunitários, porque o Governo cativa, não executa, não quer deixar a pessoa com participação, as pessoas intuem que o problema é da Europa. Quando hoje, em Portugal, por exemplo, vivemos um absoluto caos na saúde. Diretores de serviço que se demitem de norte a sul porque, enfim, conhecem os doentes que querem operar e não podem por falta de material médico e cirúrgico. Ou, por exemplo, adiamentos de cirurgias de pessoas que dependem delas para viver. Quando, por exemplo, temos uma Ministra da Saúde que vem dizer que das pessoas que morreram... Mas, se é assim, não faria sentido esperar que as pessoas fossem votar ainda mais, em vez de ficarem em casa? Exatamente o contrário. Porque, veja bem, se as pessoas têm a União Europeia como mais distante e tendem a votar onde é mais próximo, nas autárquicas vota-se mais do que nas legislativas, onde se vota mais do que nas europeias, essa realidade só se altera se as pessoas forem chamadas para o interesse europeu. E o que se percebe é que, nos problemas, a culpa mesmo por este Governo, porque é deste que nestas primárias o Dr. António Costa quer, que estamos a falar, atira para a Europa os problemas. Que culpa é que a União Europeia tem, por exemplo, se uma Ministra da Saúde, quando foi responsável, falciou listas de espera nas cirurgias? Que culpa é que a Europa tem, por exemplo, se neste momento os doentes são acamados em corredores de forma indígna? Que culpa é que a União Europeia tem que hoje na agricultura, a agricultura é um dos grandes sucessos da União Europeia, que na agricultura o segundo pilar, que são as ajudas ao investimento, esteja executado em apenas 52%, no caso as florestas, veja lá, o Dão Diniz, a relevância do Dão Diniz, do Ministro Capola dos Setos, tem cerca de 12%, quando, com o anterior Governo, por exemplo, disse que era uma questão de vários Governos, atravessou vários Governos, é verdade, o anterior Governo, termino, o anterior Governo executou o PRODER, que eram os fundos para a agricultura, a 100%, este Governo desperdice ao PRODER aos milhões, sabe porquê? Tem um preconceito em relação a... Vamos falar justamente de dinheiros comunitários, vou aproveitar precisamente a sua deixa para falar dos dinheiros comunitários e dos célebres cortes nos fundos comunitários, tendo em conta que Portugal está em risco de sofrer um corte de 7% nos fundos comunitários para os próximos anos, até 2027, o que equivale a um corte de 7%, equivale a 1.600 milhões de euros. Sente-se culpado, Pedro Marques, por este corte? Desde logo quero começar por dizer que até o Comissário Carlos Moedas, mandatário do PSD nestas eleições, diz que a primeira proposta da Comissão Europeia é um bom resultado para Portugal e um bom princípio de negociação. E sabe porquê? Porque esta primeira proposta é muito melhor do que a negociação final do quadro comunitário anterior e cumpre por excesso e por muito o acordo estabelecido entre o Governo e o PSD. Basta ver o que disse a Comissária Cretu, que incomodou muito a direita, quando testemunhou sobre o trabalho conjunto entre a Comissária Europeia e o meu Governo, incomodou muito, aparentemente, pelas queixas. Nada, nada. Até apresentaram queixas em Bruxelas, até apresentaram queixas em Bruxelas. O governo do PSD e o CDS conseguiu, feito, perder 20 milhões de euros do PSD. Isso é que é desperdício de fundos comunitários. É absolutamente verdade. Desperdício de fundos comunitários. E o homem que vem aqui falar da floresta, o homem que integrou o Governo da liberalização do eucalipto em Portugal. É possível que o PSD e o CDS venham para aqui falar de floresta, venham para aqui falar de fundos comunitários da agricultura, com o Governo que está nos primeiros cinco da execução do PDR e que desperdiçou 20 milhões de euros da execução do PRODER, do anterior quadro comunitário. Nós estamos no topo da execução dos fundos comunitários a nível europeu. E uma coisa lhe digo, eu não vou, não vou continuar a falar das inverdades destes senhores, digo-lhe apenas. Vejam, as pessoas que vejam, nas nossas redes sociais está lá, a peça da SIC de há dias, os comentários de Carlos Moedas, os comentários da Comissária Cretu, sobre o trabalho da gestão dos fundos comunitários e da negociação do próximo quadro comunitário. A nós o que nos interessa é ter um excelente quadro comunitário, combater os cortes do segundo pilar e sim que o devia preocupar do próximo quadro comunitário e continuar a trabalhar com a melhor negociação. João Ferreira, o que é que falhou nesta negociação que levou a um corte de 7%? A negociação não está terminada e é importante que as pessoas percebam uma coisa, é que só haverá quadro financeiro plurianual se todos os países estiverem de acordo. Portugal tem de dar o seu acordo e, portanto, só há orçamento que corte nas verbas para Portugal se o governo português o aceitar. O governo anterior aceitou um corte de 10%, do PSD e do CDS, antes desse um governo, antes desse já tinha aceito um corte de 14% nas verbas a receber por Portugal, um futuro corte só acontecerá se o governo português aceita. Mas acha que ainda é possível passar para terreno positivo? Repara, mas há uma coisa que é certa. João Ferreira, acha que ainda é possível passar para terreno positivo? É uma necessidade e, pela nossa parte, há um compromisso que assumimos aqui. Os deputados da CDU não aprovarão no Parlamento Europeu nenhum orçamento que represente cortes nas verbas a receber por Portugal. Mas há uma coisa que a gente sabe. É que os mesmos que estão a propor cortes nas verbas da coesão económica e social juntaram-se no Parlamento Europeu e o PSD e o CDS estão lá. Mas o PS também está para criar um fundo europeu para questões militares, para apoiar a indústria de armamento dos grandes países, que prevê gastar 13 mil milhões de euros em sete anos. O dinheiro que falta no combate à pobreza, no investimento em infraestruturas, na coesão económica e social, não falta para o militarismo e para a guerra. Agora há outra questão muito importante, tão ou mais importante do que os montantes. Peço que conclua, por favor. E vou concluir com brevidade. Não interessa só o dinheiro que Portugal recebe, interessa e muitas condições de utilização desse dinheiro. E nós temos-nos batido para que cada país possa definir a utilização desse dinheiro em função do que são as suas prioridades e não as prioridades da Alemanha. Ou seja, recuperar a autonomia. Não, recuperar a autonomia e soberania na utilização desse fundo e ao mesmo tempo libertar-nos de constrangimentos ao nível do cofinanciamento, porque PS, PSD e CDS já aceitaram no Parlamento Europeu uma redução das porcentagens de cofinanciamento que vai colocar o país em grande dificuldade mesmo para utilizar menos verbas do orçamento da União Europeia. E depois não nos esqueçamos de uma coisa, e concluo com isto, situemos o orçamento na sua devida importância. Portugal recebe, é verdade, qualquer coisa como 10 milhões de euros por dia da União Europeia. Mas paguem juros para a União Europeia 20 milhões de euros por dobro por dia. Ao Paulo Rangel, pode garantir que se o PSD ganhar as eleições das corte de 7% não avança? Se o PSD ganhar as eleições relativas e for governo, não avança de certeza. Isso é a primeira coisa que eu lhe vou dizer. E a primeira coisa... E ganhando as europeias, qual é o papel que tem nesta matéria concreta? Vamos ter um papel tão importante como tivemos, por exemplo, no travão das sanções a que se referia aqui o Pedro Márcio. Ele não sabe, mas estão aqui pessoas que estiveram nessa sala, porque ele sabe pouco que sou o Parlamento Europeu, que eu tenho demonstrado isso. Mas Mário Centeno e Margarida Marques estão na sua lista, agradeceram pessoalmente à frente de todos os deputados o trabalho que eu em particular e o PPE em geral fizemos para travar as sanções. E o que é que o senhor disse a Manfred Weber sobre aquela carta de sanções da França? Aliás, ele travou as sanções, se quer que lhe diga... Manfred Weber? Travou as sanções... Calma, ouça, na força máxima para a França e para a Itália. Essa é a mesma sério? Para a França e para a Itália. Não vale a pena estar com ironias, Pedro Márcio, porque nós estamos num debate sério. E eu vou-lhe já dizer, travou porque o que acontecia é que a Comissão queria punir Portugal e a Espanha, mas salvar os governos socialistas da França e da Itália, os seus amigos na altura. E o que aconteceu é que Weber ao fazer isto impediu isso. Sanções para todos. Não, impediu que se aplicassem sanções a Portugal. Foi exatamente o contrário. Isso até vem na imprensa da época, mas eu vou dizer o seguinte, que é muito Júncar ainda é do PP. Quem é que disse a França? Desculpe, aqui tem que me dar, nem que depois eu perca o tempo. Há uma coisa que é preciso dizer aqui. Mas o Júncar é do PP. Quem é que disse a França? Júncar, só um instante. O Bento Rodrigues disse aqui que houve um corte de 7% em 1.600 milhões de euros. Pedro Márcio não o negou, mas nos últimos dois meses tem negado sistematicamente. Há um aumento nominal da proposta? Vou-lhe dizer o seguinte, o Tribunal Constitucional, o Tribunal de Contas da União Europeia, relatório de 27 de março, se diz que Portugal perde 7% em 1.600 milhões de euros. E Pedro Márcio, que agora que diz que não há cortes, em 9 de junho, deu esta entrevista ao Expresso em que diz, cortes terão impacto brutal no orçamento de Estado. E diz mais, os próximos fundos são uma bomba orçamental. Como é que nós podemos considerar credível um candidato que foi responsável pela negociação dos fundos, que deixou uma proposta da Comissão, que aumenta os fundos para a Itália, que aumenta os fundos para a Espanha, que aumenta os fundos para a Finlândia, países muito mais ricos que Portugal. Estamos a falar dos fundos de coesão, estamos a falar dos fundos de convergência. E Pedro Márcio, que agora diz que não houve cortes nenhuns, reconheceu em junho de 2018 que eles eram uma bomba orçamental. Está aqui, é no Expresso que aliás ainda estou a falar. Paulo Rangel, Pedro Márcio, para responder muito rapidamente. Como é que é possível? Muito rápido essa resposta. Paulo Rangel, só um instante, Pedro Márcio. Paulo Rangel, só um instante, Pedro Márcio. Há corte ou não há corte? Paulo Rangel, só um instante, Pedro Márcio. Para garantir que não havia perda de fundos a preços correntes. Os fundos aumentam 8% a preços correntes. Pedro Márcio, vamos então por partes. Os fundos aumentam 8% a preços correntes. Há cortes ou não. Vamos por partes e para as pessoas perceberem. Para as pessoas perceberem. Existe um corte só um instante, doutor Márcio. Não transforme isto num frente a frente entre o doutor Rangel e o doutor Márcio. Há um corte ou não há um corte de 1.600 milhões de euros? Há um aumento a 8% em termos correntes, que era o que estava no acordo com o PSD. Mas o atual ministro, que lhe sucedeu, confirma que há um corte de 7%. Nós lutaremos para que também não haja cortes em termos reais. O que eu estou a dizer é que em termos correntes, o acordo entre o governo e o PSD dizia que não pode haver perda em termos correntes. Não é verdade isso. E temos um aumento de 8%. É absolutamente verdade. Está no acordo que não pode haver cortes no política de coesão a preços correntes. Aumenta 2% para a Europa, 8% para o PSD. Marinho Pinto, este é o resultado melhor. Hoje já percebemos o vosso ponto de vista. Muito obrigado. O vosso contributo. Vamos fazer aqui alguns mitos que estão construídos em volta do debate europeu. A Marisa Matias diz que há dinheiro à fartura para a banca. Isto é um mito, Marisa Matias. O que há dinheiro é para salvar os depósitos de milhares de portugueses. O dinheiro foi para salvar os depósitos de milhares de portugueses. Fale com os lesados de portugueses. Milhares de portugueses que tinham o seu... O que uma certa esquerda queria era que ficassem sem o seu dinheiro nos bancos, porque aí tinha um terreno para a sua ação política. Eu gostava de contestar este frente a frente entre Paulo Rangel e... Dê-nos conta antes das suas ideias, Marinho Pinto, por favor. Portugal vai receber 12 milhões de euros por dia. A contribuição dos Estados para a União vai perder cerca de 10 mil milhões de euros, que era o que contribuía o Reino Unido. Portanto, esta ideia de pedir dinheiro, pedir dinheiro, exigir dinheiro e depois este passa culpas permanente entre aquelas pessoas que estão de acordo e aqueles partidos que estão de acordo no essencial, isto é reatórica para eleitoral, isto é panfletarismo, isto é mistificar a realidade. A União, Portugal vai receber 12 milhões de euros por dia e isto é importantíssimo para o país e é isto que devemos centrar. A questão, deixe-me concluir, a questão é utilizar bem o dinheiro que se recebe. Não é pedir o dinheiro para combater o atraso em trás dos montes, no Alentejo ou nas Beiras e depois utilizar o dinheiro nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, como tem acontecido com todos os governos, é preciso tratar o país igualmente, em todo o país, sobretudo o país que mais precisa, e não andar a comprar votos nas grandes áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, como tem acontecido e aconteceu recentemente com os passos sociais. Marisa Matias, o Bloco de Esquerda já tem uma posição definida caso este corte de 7% avance mesmo? Sim, a nossa posição é clara. Deixa-me dizer-lhe que é obviamente contra este corte e não votaremos favoravelmente a um orçamento que venha ao Parlamento Europeu com estes cortes, e isso já o deixámos claro. Como já o deixámos claro, que entendemos que seja qual for o governo que esteja nessa altura em Portugal, em funções, porque isto ainda não está decidido, é um equívoco que está aqui a ser gerado, mas seja qual for o governo que esteja em funções, tem que vetar este orçamento, tão simples quanto isto, porque não pode aceitá-lo, ele não defende Portugal, ele não defende os portugueses, nem as portuguesas, e isso é a posição que temos defendido. Agora, a direita lamenta a falta de investimento em Portugal, e com razão, porque realmente estamos em níveis mínimos de investimento, mas quando chegamos a Bruxelas, aprovam todas as medidas que limitam a capacidade de investimento em Portugal, e nesta parte baralha. Então o Plano Junca. Por favor, Marisa Matias, por favor, a Marisa Matias está no uso da palavra, eu peço-vos que respeitem isso, sobretudo Paulo Rangel, que tem vantagem no tempo, Paulo Rangel, por favor, Marisa Matias. Meus senhores, não é por falarem mais alto que têm mais razão, e portanto eu vou continuar. O que eu estava a dizer é que, de facto, nós estamos com uma falta de investimento, a nossa posição em relação ao orçamento é clara e não pode ser de outra forma. Que o dinheiro que devia ter sido utilizado para responder à crise foi para a banca e para o setor financeiro, é matéria de facto, não é matéria de opinião. Foi para garantir os depósitos, garantir os depositantes, Marisa Matias, não mistifique as coisas, sabe disso. Marinho e Pinto, faça-me um favor, converse com os lesados do BES, converse, converse. Se seria muito melhor, seriam milhares, seriam muitos mais os lesados. Houve muita gente a perder as poupanças de uma vida. Não é... Marisa Matias. Houve muita gente a perder as poupanças de uma vida. Marisa Matias, estou a fazer-me uma pergunta muito concreta. Acha possível anular ainda este corte de 7% ou não? É possível, depende da relação de forças que existir e depende daquilo que vão ser as posições dos diferentes partidos. E deixe-me ser muito clara a este respeito, porque não basta dizer que somos contra os cortes, porque os partidos da direita aqui são contra os cortes e na realidade manifestaram-se contra os cortes. Mas apoiam a Comissão, que é quem está a tentar impor este discórdio. Quero responder a isto, Nuno Melo. A proposta do Parlamento tem que contra os cortes. Nuno Melo, quero responder a isto, por favor. Paulo Rangel, por favor. Não, mas apoiam a Comissão. Não, não. Marisa Matias, muito obrigado pela sua resposta. Nuno Melo. Eu prefiro esperar para poder falar no meu tempo. Eu gostava de dizer o seguinte, em tempo de fake news, o Pedro Marques tem sido basicamente o candidato dos polígrafos. Por alguma razão é. O Pedro Marques, por exemplo, a propósito da Ferrovia 2020, quando caem motores nas linhas dos comboios, das locomotivas, o Pedro Marques vem dizer que a Ferrovia 2020 está executada a 40%. Já se retratou. Continua executada a 40%? Pergunto. Porque não está. Está muito abaixo. Mas, de resto, ainda hoje tivemos um Ministro do Governo a dizer como é que é. Estamos muito atrasados nas obras da Ferrovia 2020, foi o Pedro Nuno Santos. No Mar 2020, Portugal tem vantagens em relação a muitos outros países. Um deles é o mar. Nós temos a emoção económica exclusiva da União Europeia. Temos vantagem que devemos aproveitar. O mar é estratégico, é desígnio. O Mar 2020 está executado em perto de 20%, não é em 90% quando estes programas operacionais terminam em 2020. No Nuno não faz a ideia de qual é o problema. Terminam em 2020. Vamos cá ver. No caso da agricultura, realmente, nós percebermos que a floresta, a tal coisa do D. Diniz, está entre 9% e 35%. O regadio está a 10%. A água é a tragédia de Portugal, que está no topo dos países que mais sofrerão em todos os estudos com as alterações climáticas. E o ambiente é para nós decisivo. O regadio está executado em 10%. E quanto à coesão, sabe que é extraordinário, e realmente esse corte de 7%, eu já fiz outros debates, nomeadamente tive outros candidatos do Partido Socialista a defenderem este corte. Peço-lhe que conclua. Estavam muito bem porque conseguiram muito melhor do que a proposta inicial da Comissão. Portugal, os fundos de coesão são só para terminar, pelo mar. Já vai ter oportunidade da seção do quadradinho. Nuno Melo, tem 10 segundos para concluir. Demos só um bocadinho mesmo que este tempo é muito importante. Está à frente do tempo, tem 10 segundos para concluir. É perverso. É que Portugal está muito mais atrasado, os fundos de coesão existem para aproximar os mais ricos. Países ricos como a Espanha ou a Itália vão ganhar 5%. Países do nosso campeonato como a Roménia vão ganhar 8%. E países com rendimento per capita de 200% da média da União Europeia, o nosso rendimento é de 77%. Muito obrigado Nuno Melo, já percebemos o seu raciocínio, está com uma clara vantagem de tempo, que vamos compensando ao longo do debate, evidentemente. Queria mudar a agulha deste debate para um olhar mais para fora da União Europeia, porque a União é também olhar para os seus parceiros, para a China, mas no caso concreto para a Venezuela, que está no topo da atualidade. João Ferreira, foi sempre um defensor do regime venezuelano, portanto pergunto-lhe como é que olha para estes acontecimentos recentes em Caracas. Permita-me corrigi-lo. O PCP foi, em relação à Venezuela, em relação ao Iraque, à Síria, à Líbia, defensor de princípios fundamentais do direito internacional e da Constituição da República Portuguesa. Há um princípio que diz, quer num quer noutra, que os povos devem de forma livre e soberana decidir os seus destinos. Mas ainda considera que a Venezuela é uma democracia? Sem ingerências externas. Sem ingerências externas. E é importante que foi sempre isto. João Ferreira, perguntas concretas para respostas concretas. Ainda considera que a Venezuela é uma democracia? O que eu considero é que cabe ao povo venezuelano decidir livremente os seus destinos, a forma de organização do Estado, da economia, da sociedade. E o João Ferreira e o seu partido não têm uma opinião sobre isso. Não, não. Estou-lhe a responder. Deixe-me acabar e eu respondo. O povo venezuelano não está hoje em condições de decidir livremente os seus destinos. Quando no Parlamento Europeu foram decididas a votação de sanções económicas à Venezuela, que dificultaram em larga medida a situação económica que já era difícil, que levaram a situações como dificuldade de abastecimento de bens essenciais, inclusive a medicamentos, houve quem votasse a favor dessas sanções económicas. O PCP posicionou-se nessa matéria como noutras, e eu recordo aqui o PCP também foi criticado quando defendeu que não devia haver uma intervenção na Síria, quando defendeu que não devia haver uma intervenção na Líbia, quando defendeu que não devia haver uma intervenção no Iraque. E a vida veio a dar-nos razão. Nenhuma intervenção externa melhorou a situação difícil num qualquer destes países. E a mudança interna da Venezuela? E a mudança interna da Venezuela que Juan Guaidó está a tentar colocar em curso? Se eu lhe estou a dizer que nós estamos vinculados, como entendemos que Portugal deveria estar vinculado, quer a um princípio fundamental da Constituição da República, quer ao direito internacional, há a Carta das Nações Unidas que diz que cada povo deve, sem ingerências externas, decidir livremente os seus destinos. O que a Venezuela será, aos venezuelanos, cabe decidir. E não é aos Estados Unidos, não é a Trump, não é ao Bolsonaro, não é ao Sr. Juncker, a nenhum deles cabe aos venezuelanos decidir. Eu devo dizer, enfim, os portugueses sabem bem que... Encontrou-se com Juan Guaidó, é importante lembrar isto, fez parte da delegação do Parlamento Europeu que não conseguiu ter resta de entrar. Sim, do PPE, esta delegação era do PPE. Mas no Parlamento Europeu o PSD desde há muito tempo está a seguir a situação, em particular da comunidade lusa e lusodescendente na Venezuela. E, portanto, há muito tempo que somos críticos, e no meu caso, eu sou crítico há muito tempo, tenho muita legitimidade para falar, do regime de Chávez, em primeiro lugar, e de Maduro. Sempre critiquei, em especial, o governo Sócrates, por causa da promiscuidade que teve com o regime de Chávez. E as coisas agravaram-se com Maduro. Aliás, também critiquei, mesmo o governo do PSD-CDS, numa ou noutra coisa, nada que se compare com isso, mas de algum compromisso. Alcortas teve muitos gestos de proximidade com a Venezuela, com o bem-se-lhe. Com algum compromisso. Porquê? Porque era possível salvaguardar os interesses da comunidade portuguesa, sem transagir com um regime desta natureza. Neste momento há 7 milhões de pessoas em risco de fome. Há 3 milhões e meio de refugiados. É o número máximo de refugiados alguma vez existente na América. E repare, há uma coisa que o Presidente da República disse, e que me preocupa muito no governo português. Já várias vezes intermelei ministros aos estrangeiros e o secretário de Estado responsável, e eles nunca responderam a isto, que é o Presidente da República disse, quando veio cá o Presidente do Peru, que haveria portugueses entre os refugiados deslocados. E nós não temos nenhuma notícia desses portugueses. Temos notícias da comunidade de Lusa, que eu mesmo assim julgo que não foi tratada como deveria ser, mas enfim, apesar de tudo, a situação agora é muito complexa, e portanto não se pode fazer mais do que se faz, mas no caso pode haver famílias que estão entre os refugiados, que nós podemos estar a ajudar e que não estamos. E essa é uma luta da qual eu não vou desistir nunca. E neste cenário, Pedro Marques, qual é que acha que deve ser o papel da União Europeia? A União Europeia deve continuar a pugnar por uma solução pacífica para este conflito e pela marcação rápida de eleições livres. Esperamos que esta situação atual possa estabilizar, que a comunidade seja protegida, em particular a comunidade lusa, que está na Venezuela e os lusodescendentes também, e esperamos naturalmente que esta situação sobretudo não seja objeto deste tipo de disenso político. Não é preciso recordar de facto os abraços de Paulo Portas a Maduro, isso é desnecessário, e sobretudo não é preciso recordar o grande trabalho que foi feito. O grande trabalho do governo apoia as comunidades portuguesas lá, e tudo tem sido feito para apoiar a nossa comunidade. A única coisa que espero naturalmente é que haja capacidade de haver consenso político em relação a uma situação muito difícil que afeta muitos dos nossos concidadãos, e é apenas isso que desejo, e que rapidamente se restabeleça a tranquilidade na Venezuela com eleições livres. Eu perguntava como é que um homem que foi uma espécie de braço direito do José Sócrates, nesse governo que arruinou Portugal, tem sequer o tupete de, sobre isso, falar de qualquer outro governante a propósito de Nicolás Maduro. Que é de Paulo Portas e de Chaves. Eu vou dizer qual é a diferença. O Paulo Portas, aliás, também proposto do seu comentário, o Paulo Portas nunca esteve com gestos em relação a Maduro ou a Chaves. O Paulo Portas esteve sempre com os empresários portugueses, que tendo feito muitos negócios na Venezuela, eram criadores de muitos milhões de euros, e que como ministro, responsavelmente, gostava, fossem pagos. Dito isto, nós... São gestos de proximidade entre o governo regional. Não, gestos de proximidade com os empresários portugueses, em relação aos empresários portugueses que são criadores sobre a situação de Angola, bem ver qualquer governante responsável e decente, quer que os empresários que aqui têm postos de trabalho, pagam salários, sejam ressarcidos das mercadorias que vendem. Digo eu, mas dito isto, eu tenho, eu sou a questão da Venezuela, e eu contesto o regime, quer com Chaves, quer madurar muito, muitas das minhas intervenções no Parlamento Europeu, tornaram-se virais na internet, virais, traduzidas em castelhano. Portanto, quanto a isso, não há nenhuma dúvida quanto se refere a mim. Só que entre milhares de portugueses que investiram na Venezuela, acreditaram, portugueses iluso-descendentes, que estudaram na Venezuela, que fizeram tudo para ajudar aquele país e que hoje são expulsos e fogem. Estive na Madeira há pouco tempo atrás, vi médicos, especialistas a conduzirem táxis, outros que não arranjaram emprego. E um ditador alucinado como Nicolás Maduro, que oprime o seu povo, eu não tenho nenhuma dúvida. O problema que refere em relação ao PCP, como é em relação ao povo de esquerda, tem que ver com questões que são de princípio, são partidos em essência extremistas. O que o PCP diz do regime venezuelano, diz, por exemplo, da Coreia. O João Ferreira deu uma entrevista há duas semanas atrás, foi incapaz de dizer que a Coreia é uma ditadura, andou à volta, andou à volta, andou à volta, e depois os povos é que sabem. Eu que sou um regime opressor, mato ao seu povo, os povos é que sabem. Na festa do Avento, só termino por isso. Vou passar a palavra à Marisa Matias. Só por isso, deixe-me por favor, termino mesmo. Na festa do Avento, o Partido Comunista faz esta festa, com delegações de um lado dos terroristas das Farc colombianas, com delegações da ditadura venezuelana do outro, e até com delegações da Coreia do Norte e de Cuba. E portanto, quando assim se faz, obviamente que se está com estes regimes. E apoiam estes regimes. Marisa Matias, a sua opinião sobre esta questão. O Bloco disse que não está nem com o Maduro nem com o Guaidó. Já mudou essa posição? Já é uma posição mais definida ou não? Não, estamos com o povo venezuelano. Agora, a razão pela qual não estamos nem com o Maduro nem com o Guaidó, primeiro, quando houve alterações da Constituição que nos pareceram que iam numa direção, digamos, mais afastada daquilo que são os princípios democráticos, em relação àquilo que uma deriva autoritária por parte do Maduro, o Bloco terá sido provavelmente o primeiro partido a denunciar isso. Agora, não nos cabe a nós eleger o presidente venezuelano. E eu creio que o Parlamento Europeu não pode, de maneira nenhuma, fazer como fez, que foi reconhecer Guaidó como seu presidente legítimo, porque como é o outro... Foi um erro. É um erro, deixa-me só terminar, é um erro, é um erro evidente, porque está, a situação que se vive na Venezuela é muito tensa, é para o povo de Venezuela, para as comunidades que lá vivem, a portuguesa é para toda a gente, estamos à beira de uma guerra civil e nós sempre dizemos, havendo uma proposta que nos parece razoável, legítima e o que deve ser respondido neste momento, de António Guterres, de pessoas insuspeitas, como até o Papa Francisco, havendo pessoas disponíveis para a mediação, o que é preciso é deixar espaço. Vale a pena pensar nisso. Mas deixe-me só terminar... Muito rapidamente. Muito rapidamente. Agora, nós sempre tivemos em causa os direitos humanos e sempre defendemos. E é verdade... Sim, a Marisa Matias tem insistido muito nessa questão, isso é do absoluto conhecimento público. O PS, quer o PSD e o CDS, puseram a diplomacia dos negócios à frente dos direitos humanos. Nós não pusemos o penilo de porco à frente dos direitos humanos. Eu respondo à pergunta que não me fez, mas que fez aos outros, é que na Venezuela, neste momento, não é uma democracia. É uma ouço muito limitada, muito diferente da democracia que eu defendo e que nós temos, por exemplo, em Portugal e na Europa. Agora, é esta a maneira de atuar em relação à Venezuela? Então, por favor, atuem de forma muito mais contundente em relação à Arábia Saudita. Há outras ditaduras bem mais ferozes, bem mais doentias do que esta. A posição da União Europeia e do governo português foi uma posição errada porque foi contrária aos interesses dos portugueses que lá vivem. A União Europeia e Portugal não têm que tomar partido a favor de uma das partes que está em litígio na Venezuela, têm é que promover o diálogo para encontrar uma solução que não seja a guerra civil. Mas há muita gente que está interessada na guerra. A União Europeia não tem que seguir atrás dessa fanfarra enlouquecida comandada pelo Sr. Trump e o Sr. Bolsonaro. É preciso que haja uma voz lúcida. E está aqui o que disse a Mária Saudita, o engenheiro Guterres, o secretário-geral das Nações Unidas. É a solução justa. Agora, o que se passa para concluir é que a Venezuela era uma coutada da Espanha. A economia da Venezuela era dominada pela Espanha. E o Chaves acabou com isso. E a União Europeia neste momento vai a reboque da Espanha, dos interesses da Espanha. A União Europeia não. Há alguns países da União Europeia, porque não vão todos. Nós vamos, Marinho Pito, continuar de alguma forma dentro deste tema. E a entrada à posição do governo português nesta matéria não devia ter comprometido o futuro dos portugueses. Deve promover o diálogo e não... Vamos continuar dentro deste tema dos extremismos. Só para terminar, Maduro, o regime não é democrata, mas a oposição também não é. Vamos continuar dentro deste tema dos extremismos, falando da extrema-direita, porque temos uma Europa em desagregação com o Brexit, com os movimentos da extrema-direita em pleno. Só há quatro parlamentos na Europa sem partidos de extrema-direita representados. Portugal é um deles. João Ferreira, o que é que falhou à esquerda, se é que entendo que falhou alguma coisa, para a extrema-direita crescer tanto na Europa? Eu não diria à esquerda. Eu diria que... Sente-esquerda, se quiser. As forças que se têm vindo a alternar nos governos, na generalidade dos países, quiser a social-democracia tradicional e a direita tradicional, têm levado a cabo políticas muito associadas ao que têm sido as prioridades e as orientações da União Europeia, que têm tido como consequência, num conjunto muito alargado de países, uma degradação das condições de vida. As pessoas sentem que o tempo avança e a sua vida piora. E isto tem levado, na ausência de forças de esquerda fortes, consequentes, como temos felizmente em Portugal, e creio que não será indiferente que em Portugal tínhamos nestes últimos anos seguido um caminho ao arrepio do que segue num conjunto de outros países na Europa. Temos um Partido Comunista forte, desde logo. Temos uma CDU muito forte também, capaz de influenciar os destinos do país. Não será alheia isso o facto de não termos a emergência de forças dessa natureza, o que não quer dizer que isso não possa vir a acontecer. Agora, ela está muito associada ao que têm sido os caminhos seguidos ao nível da União Europeia. De resto, hoje, creio que é significativo nós repararmos que estando a extrema-direita num número muito significativo de governos, em coligações, eu diria que essas forças de extrema-direita, quando chegaram ao governo, convivem bem com a União Europeia. E a União Europeia convive bem com elas. Do ponto de vista de implementação de um conjunto de medidas, pactos de estabilidade de revistos, que limitam direitos sociais, retrocesso num conjunto de áreas, sobretudo sociais, a extrema-direita e a União Europeia parecem conviver bem. Já não falo no que toca a questões de economia, de livre comércio. Deixa-me perguntar, João Ferreira, ao Pedro Marques... Agora, creio que isso também vai chamando a atenção dos povos, que o caminho não é por aí. Deixa-me perguntar ao Pedro Marques... E se muitas vezes a extrema-direita se manipula e instrumentaliza o descontentamento... Deixe-me perguntar ao Pedro Marques se entende que há alguma responsabilidade dos chamados partidos do arco de poder neste avanço da extrema-direita. Entendo que sim. Entendo que desde a criação do euro e de um conjunto de reformas de desregulação que foram feitas desde o início do século, também com partidos da minha família política para sermos colados, as pessoas deixaram de ver resultados concretos nas suas vidas e, em particular, depois com a crise financeira, agudizou-se a desigualdade entre os países europeus. E as pessoas, de facto, se veem os governos a sucederem-se e a não entregarem resultados concretos, vão mais no canto das sereias dessas extremas-direitas e dos nacionalistas. Não ajuda que muitos partidos da direita europeia estejam a normalizar estes partidos da extrema-direita. Há partidos da extrema-direita em governos que estão em coligação com governos do PPE, como é o caso da Áustria, só para dar um exemplo. A normalização do que aconteceu, por exemplo, aqui na Andaluzia, em que um partido do PPE, o PP, deu o abraço, digamos assim, ao Vox, para agora se começar a afastar, quando o Nuno Melo se começou a aproximar do Vox, não é normal. Não é normal que a direita europeia normalize a extrema-direita, porque isso é, de facto, muito perigoso. E a esquerda europeia tem alguma responsabilidade nisso também ou não? A esquerda europeia tem que voltar a governar para as pessoas, por isso é que nós falamos do novo contrato social para a Europa. Governar para entregar resultados para as pessoas é, certamente, aquilo que fez com que a extrema-direita e os nacionalistas não tivessem crescido no nosso país. Esse é, aliás, o nosso propósito para as próximas eleições europeias. Um novo contrato social para a Europa, governando para as pessoas, com direitos sociais, com a implementação efetiva do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, com o investimento, com o orçamento da Zona Euro para promover efetiva convergência. Se conseguimos fazer na Europa o que fizemos aqui bem em Portugal, tenho a certeza que a extrema-direita não continuará a progredir na Europa e também ajuda que o PPE não normalize a extrema-direita. Obrigado, Pedro Marques. Marisa Matias, na Europa considera que está a falhar a mensagem de partidos como o seu, como dizia o Pedro Marques, e que isso explica ou ajuda a explicar este avanço mais à direita, na extrema-direita? Eu, sinceramente, creio que é de elementar a factualidade de reconhecer que se estes partidos estão a ocupar espaços vazios, que não estão a ser ocupados por outras forças políticas, é porque as forças políticas estão a falhar e estão a deixar vagos. Agora, não acredito é que todas as forças políticas tenham mesmo a responsabilidade naquilo que foi a naturalização e a normalização da extrema-direita no espaço. Onde é que está a principal responsabilidade? Eu creio que está, sobretudo, nas forças que têm governado os diferentes governos da União Europeia e que têm estado à frente das instituições da União Europeia. O chamado Bloco Central. O chamado Bloco Central, se quiser. Quer da social-democracia, quer do Partido Popular Europeu, quer dos conservadores. E eu acho que isto é visível de várias perspétivas. Desde logo, a forma como se tratou a questão dos refugiados e como se permitiu que o Mediterrâneo se convertesse naquele que é o maior cemitério a céu aberto, 18 mil pessoas que perderam a vida em 5 anos, ao mesmo tempo que não houve o mínimo esforço, o mínimo para parar a venda de armas aos territórios em conflito para evitar as guerras das quais essas pessoas estão a fugir. Isto é armamento europeu que está a matar, não é outro. Mas também a não resposta por via de políticas que deixaram as pessoas abandonadas, sem emprego, sem os seus direitos reconhecidos. E essa não resposta permitiu que houvesse uma tentativa de aproveitamento por parte da extrema-direita e ocupar também esse mesmo espaço. O que nós não podemos fazer é branquear de nenhuma forma forças políticas que não defendem valores democráticos. Reveu-se nestas críticas? Bom, eu não me revejo e penso que nós temos que olhar para este problema de outra maneira. Há uma coisa em que eu estou de acordo com o Pedro Marques. Eu acho que, por exemplo, se há algum partido PP, o caso do Austriaco, que faz uma coligação com o partido de extrema-direita, isto é mau. Mas é pena que o Pedro Marques não condena a Roménia, que tem um governo socialista, a Eslováquia, que tem um governo socialista, e a Malta, que tem um governo socialista, tem que neste momento... Atenção! Desculpe, não estou a confundir os assuntos. Não estou a confundir os assuntos. Eu posso explicar-me ou não. O que acontece é que o problema aqui não é a extrema-direita só. O problema é o fim da democracia liberal. O problema é que há países, como é o caso da Hungria, que tem um governo PPE, o caso da Polónia, que tem um governo conservador. Mas o caso da Roménia, de que não fala, porque obviamente tem a cumplicidade com a comissária, que nós sabemos qual é, e por isso não quer condenar a Roménia, precisava da ajuda da comissária. Já não é do nosso partido. Não, 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 ela saiu o entretanto. Eu sei que saiu o entretanto. Está mal informado já não é do nosso partido. Ela saiu o entretanto. Mas o governo... Dava-lhe jeito, mas já não é do nosso partido. O governo da Roménia está numa situação pior que o da Hungria, e Pedro Marques é incapaz de o condenar. O PSD condena o governo da Hungria. Não sei já com eles. No caso da Eslováquia, há até deputados que são candidatos na sua lista, que a propósito da corrupção na Eslováquia e em Malta se abstiveram. Paulo Rangel, deixa-me fazer uma pergunta muito concreta. Paulo Rangel, é preciso olhar ao menos para o exemplo de Ana Gombos, que até teve a sua vida em risco por causa de atacar a corrupção em Malta, e há deputados do grupo socialista português que se abstiveram na condenação da corrupção que levou ao assassinato de jornalistas em Malta e em Eslováquia. São três governos... Paulo Rangel, percebemos essa ideia. Vou avançar para o Nuno Melo dirigindo-lhe esta pergunta. Em algum momento, considerando que um terço do Parlamento Europeu vai ficar provavelmente entregue à extrema direita, reconhece que há algum risco da direita convencional se aliar à extrema direita para não perder poder? Eu ponho-lhe assim as coisas, vamos cá ver. Eu estou muito preocupado com a extrema direita, genuinamente, mas estou também muito preocupado com a extrema esquerda. E eu acho extraordinário que, por exemplo, se tenha referido que Portugal é um dos quatro países que não tem extrema direita. É verdade, mas tem extrema esquerda. Eu já referi o exemplo do PCP e citei casos que não preciso... Vamos ficar pela extrema direita no Parlamento Europeu. Vamos ficar pela extrema esquerda, desculpe, porque as questões são completamente iguais. O que eu não aceito é isso que o senhor está a fazer, que são os duplos critérios. Eu estou a fazer perguntas, Sr. Melo. Vamos ficar a fazer perguntas e eu estou a tentar responder. Vamos ficar a ver uma coisa. O Bloco de Esquerda, hoje em dia em Portugal, ri e bate palmas enquanto canta e prega ao Santo António a pedir a morte de um presidente brasileiro que é eleito democraticamente. Eu até gostava só de dizer que o Santo António, por acaso, existe como padroeiro dos casamentos, não é para se pedir a morte de quem seja. O Bloco de Esquerda, que, por exemplo, quando falávamos da Venezuela, votou contra uma moção de condenação das vítimas da ditadura. Diz, ah, bom, mas é porque tinha lá uns considerantes com que não concordávamos, mas não apresentou nenhuma alternativa em relação às vítimas da ditadura. O Bloco de Esquerda, que em todos os seus... Falamos muito dos símbolos, que em todas as suas manifestações têm carregados símbolos do Che Guevara, enfim, que é quase icónico no Bloco de Esquerda, que na ONU, discursando, dizia, fuzilamos sim e continuaremos fuzilando. E, por outro lado, mas no entanto, quem assim diz e faz, o Podemos em Espanha, por exemplo, o Vox é de extrema-direita, mas o Podemos não é. O Podemos tem no Pablo Iglesias, que andou de braço tarde com a Marisa Matias, alguém que disse assim, a Venezuela é uma das democracias mais saudáveis do mundo. Disse, se pudesse, abolir a economia de mercado. Ser democrata é expropriar. E uma coisa que lhe interessa muito. Nuno Melo. E uma coisa que lhe interessa muito. O maior ataque contra a liberdade de expressão é a existência de meios privados de comunicação social. Nuno Melo, tem-lhe dar a palavra... Manda-se o Pablo Iglesias. Marisa Matias. Em Portugal, assim que não existia, estava no desemprego. Sublinho que mantenha a ideia de que o Vox é de extrema-direita. A ideia que eu mantenho é da rejeição dos duplos critérios. Mas o nosso aliado no PP... Não estou a contestar, estou só a sublinhar a ideia e a dizer que já vamos debatê-la daqui a instantes. Marisa Matias, por favor. Nuno Melo. Marisa Matias, por favor. O nosso aliado no PP é o PP. Marisa Matias, por favor, com a palavra. Muito obrigado, Nuno Melo. Não deixou responder. Muito obrigado. O nosso aliado é o PP, não é o Vox. Está perfeitamente claro. Não faço a conta isso nenhuma confusão. Marisa Silva. Bem, eu sinceramente... Marisa Matias, perdão. Não faz mal. Não faz mal. Já me chamaram coisas piores. Mas deixe-me só dizer-lhe... Eu sinceramente... Eu, sinceramente, eu percebo que o Nuno Melo não entende a política com sentido de humor, porque ele faz sempre a política assim muito carrancuda. Pedir a morte os outros? Com sentido de humor não. Não, desculpe, não foi pedir morte de ninguém. Não é? Não foi pedir morte de ninguém. Mas deixe-me só dizer, toda a gente percebeu isso. Isto é a política com sentido de humor. E eu levo o sentido de humor a sério. Aliás, até já me chamaram engraçadinho. E eu tenho isso engraçadinho. Sentido de humor é fazerem uma música para mim como fizeram. E eu estou contente. Agora o Bloco fez uma música para mim. Agora, deixa-me só dizer, como é óbvio, eu acho que devemos ter sentido de humor. E eu não vi, da parte do Nuno Melo, nenhuma reação quando Bolsonaro fez as declarações de que iria fuzilar todos os outros representantes dos outros partidos e fez, inclusive, a imagem da metralhadora. Isso sim, de forma literal. E aí não vi nenhuma reação. Eu sei que o Nuno Melo fará tudo o que está ao seu alcance para defender Bolsonaro e para defender a democracia. E eu continuarei a fazer política, se me permitirem, com sentido de humor e a sorrir, porque acho que não tem que ser tudo uma grande distesa. Posso só dizer uma coisa num segundo? Só para complementar aqui e matar o assunto, salvo seis. Obrigado, Nuno Melo. Não posso permitir. Muito obrigado. Vou passar a palavra ao Pedro Marques. Ninguém pediu o Nuno Melo. Nuno Melo e Marisa Matias, por favor, tentar assassinar o Bolsonaro. Vou aí, num instante, vou passar antes pelo Pedro Marques, justamente para que se pronuncie sobre este tema. Em relação ao Vox, especificamente, quero comentar esta ideia de que o Vox não é de extrema direita. Eu nem sei o que dizer sobre essa matéria. A família do PPE tem lá dentro alguém que admite que um partido como o Vox, que chegou, que tem dirigentes a fazer a saudação nazi, que tem gente a cantar o hino do franquismo. Admitirem sequer a hipótese de que o Vox não é um partido de extrema direita e talvez esteja bem na família do PPE, é apenas lamentável. Isto, aliás, é como lhe digo, o problema é que a normalização por partidos do PPE da extrema direita faz mal à democracia europeia também. E eu espero que, obviamente, como agora até já o PPE em Espanha não acha o Vox outra coisa que não um partido de extrema direita, que os partidos do PPE em Portugal, e em particular nesse caso, em particular, se é dessa, repica-me. Tem-me algum tipo de aliança entre a direita e a extrema direita no Parlamento Europeu, de forma a enfraquecer o bloco mais à esquerda? Não, o que eu sei dizer e é factual é que há vários governos na Europa de alianças entre a direita do PPE e a extrema direita e isso é apenas lamentável. O que eu tenho para dizer também é que nós somos intransigentes do ponto de vista do Estado de Direito Democrático. Somos intransigentes do ponto de vista do Estado de Direito Democrático e na nossa família política, como nas outras, condenaremos qualquer tentativa de normalização da extrema direita. O Parlamento Europeu corre o risco sério de ter uma representação muito forte da extrema direita europeia e isso deve-se à degeneracência política, gera-se esta forma de fazer política fulanista, deve-se à legitimação que muitas pessoas fazem da extrema direita. O doutor Nuro Belo não pode dizer que o Vox não é de extrema direita, porque é da extrema direita franquista, pior extrema direita da Europa, portanto não pode, quando falamos do problema grave da extrema direita, vir com a extrema esquerda, a extrema esquerda tem muitas críticas, muitas razões de crítica, mas não confundam, por favor, as duas coisas, não confundam aqueles que lutaram pela liberdade no nosso país e na Europa, contra o nazismo e contra o fascismo, com a extrema direita que está aí a emergir agora. Agora, dito isto, é preciso dizer, é preciso dizer aqui duas coisas. Há, de facto, dentro do PPE, partidos que admitem no seu seio e fazem coligações com a extrema direita. Até no ALDE, no meu grupo político, há, os cidadãos de Espanha aliou-se à extrema direita na Andalusia para afastar um partido europeísta, o PS, do poder. Isto é verdade. Agora, é preciso dizer uma coisa, é preciso que os partidos de esquerda olhem quando votam no Parlamento Europeu e não votem com a extrema direita. Fica o seu alerta, Maripinto. Não preciso isolar a extrema direita, não dá-lhe de esforço, a ilegitimidade, como fazem o Bloco de Esquerda e o PCP. Está clara a sua ideia, Marinho Pinto, muito obrigado. Muito obrigado, Marinho Pinto. Deixem-me informar que os tempos, os vossos tempos estão absolutamente equilibrados. Estamos na reta final deste debate para a próxima questão, que é incontornável, que é sobre o Brexit. Tenho 30 segundos para cada um. Começo por si, Marisa Matias. Acha que há lições a retirar do Brexit? Claro que há muitas lições a retirar do Brexit. Em 30 segundos. Em 30 segundos. O Brexit é uma enorme atrapalhada. É uma enorme atrapalhada que foi alimentada, infelizmente, também muito pelas instituições europeias, a partir do momento que aceitaram entrar na aventura do Sr. Cameron. A partir do momento que essa aventura foi feita, que é esta atrapalhada, não saímos daqui, houve um voto. Esse voto tem que ser respeitado e deve ser uma saída com acordo, porque uma saída sem acordo não é boa para parte nenhuma. Era 30 segundos. O Brexit é uma tragédia que eu espero seja revertível, realmente, ou reversível, porque o Reino Unido é um aliado fundamental. Aliás, é a Europa em si mesmo, representa mais de 65 milhões de consumidores, tem o maior e mais poderoso exército da União Europeia. É um aliado estratégico de Portugal, na nossa visão atlantista, e nisso um parceiro fundamental de Portugal. É o equilíbrio a uma visão continental de franceses e alemães. E eu desejo, acredito que apesar de tudo, nesta extensão longa, seja possível um novo referendo que relegitime o que possa ser um Remain. João Ferreira, pode ser uma espécie de vacina? Eu creio que a opção da saída do Reino Unido da União Europeia é indissociável do sentimento prevalecente na sociedade britânica de associar a União Europeia a medidas negativas. Certo, mas pode ser uma espécie de vacina para outros movimentos do género? O que eu creio que é necessário é partirmos do princípio que a decisão deve ser respeitada, a decisão soberana do povo britânico deve ser respeitada, e que é possível construir formas de cooperação solidária com o Reino Unido, no plano bilateral, aliás, Portugal devia já estar a trabalhar nisso, que permitam, no plano económico, comercial, cultural, científico, estabelecer um quadro de relações mutuamente vantajoso com o Reino Unido, e Portugal, insisto, já devia estar a trabalhar nisso. Paulo Rangel, poderemos ter novas saídas? Eu penso que não. Enfim, pelo menos os estudos de opinião todos dizem que depois do referendo do Brexit, nos países em que essa questão se punha, reforçou-se a vontade de pertencer à União Europeia. Foi exatamente o contrário. Aquilo que eu acho que é muito importante é Portugal preparar o Brexit, quer ele venha a ocorrer, quer não. E aí acho que nós tínhamos falhado, especialmente no médio prazo. Nós devíamos ter aqui um clube atlântico, com a Suécia, a Dinamarca, a Holanda, a Irlanda, a Bélgica e Portugal, os países da fachada atlântica, e eu não vejo o governo a trabalhar nisso. Nós devíamos fazer uma cimeira com esses países, para termos uma posição atlântica, porque o que vai acontecer é que com a saída do Reino Unido vai haver um desvio para o centro e para o leste da Europa e para os interesses franco-alemães. E infelizmente nós andamos só com o clube médio, essa ideia de que somos um país do sul, que somos um país mediterrântico, quando nós somos um país atlântico, e portanto precisávamos de ter essa preparação. Pedro Marques, o que é que Portugal pode ou deve aprender com o Brexit? Portugal lutou muito nas instituições europeias por uma saída com acordo, que é aquilo que continuamos a desejar. E isso fizemos porque consideramos que essa é a melhor forma de defender os portugueses que estão no Reino Unido, o turismo em Portugal e a atividade económica com o Reino Unido, o governo português foi intransigente e António Costa no Conselho Europeu, na luta às vezes até incompreendido por muitos, por uma saída com acordo e até por prazos mais longos fossem necessários para que essa saída ocorresse com acordo. É nisso que continuamos a apostar, se o Reino Unido insistir e mantiver a posição de saída, que haja uma saída com acordo, isso protege melhor os portugueses, protege melhor o turismo em Portugal, protege melhor aqueles que comerciam com o Reino Unido. Essa foi a nossa principal luta, mas nós continuamos a acreditar no reforço da Europa e esperamos que os britânicos naturalmente decidam o que querem fazer depois daquele referendo, mas que os portugueses sobretudo sejam protegidos. E teme que este movimento possa ter uma imitação noutros países ou não? Julgo que está muito claro para muita gente as consequências de uma decisão deste tipo, uma decisão impreparada. Aqueles que às vezes estão com um pé dentro e um pé fora da União Europeia e a falar em saídas da União Europeia, preparar saídas do euro, preparar saídas do tratado orçamental, também podem retirar uma lição do que aconteceu com o Brexit. É demasiado sério e nós estamos bem na Europa, o nosso desenvolvimento faz-se na Europa. Parinho Pinto, partilha desta ideia? Sim, partilho e acrescento que o Brexit representa a primeira grande ferida narcísica na União Europeia. O narcisismo europeu ficou seriamente ferido com a saída do Brexit. Com o Brexit. Até aqui, todos querem entrar na União Europeia e ninguém quer sair. E de repente, um dos países mais poderosos quer sair. Isto é gravíssimo e vai ter consequências graves. Olha, para Portugal tem. Portugal tinha uma comunhão de interesses muito intensa com o Reino Unido ao longo de vários séculos na história. A nossa visão atlântica, a nossa comunidade de povos de língua portuguesa com a Coma Noel, tínhamos isso. Mas vai ter sobretudo para a União Europeia, que é o sentido profundamente democrático do Reino Unido. Todas as grandes potências da União Europeia sofreram já ditaduras tenebrosas. O Reino Unido não esteve sempre na luta pela democracia nos principais momentos da história. Essa ida do Reino Unido vai enfraquecer o pilar democrático da União Europeia e vai tornar mais tentadoras as aventuras ditatoriais de muitos setores da União Europeia. Muito obrigado, Marinho Pinto. Para terminar o debate, estamos mesmo a terminar, apelo mais uma vez ao vosso poder de síntese. Eu gostava de falar da produtividade dos deputados. O que é que um deputado faz exatamente em Bruxelas e em Estrasburgo e de que forma é que marca a vida do país e de cada um dos eleitores. Pedro Marques, ainda considera Paulo Rangel um residente habitual a quem não se conhece de trabalho? Eu, de facto, não consigo comentar o trabalho de Paulo Rangel porque não lhe conheço o trabalho relevante, mas também não vou aqui sujar o debate a falar das faltas no Parlamento Europeu. Se me permite, quando eu estive em Portugal, queria falar do meu trabalho e queria falar concretamente daquilo que as pessoas podem contar comigo agora como deputado ao Parlamento Europeu. Os portugueses sabem que eu criei o Complemento Solidário para Idosos no Governo, retirando 250 mil idosos da pobreza. Os portugueses sabem que fiz o programa Pares que permitiu termos 400 creches e centenas de dólares em Portugal. Os portugueses sabem também que fiz a reforma da Segurança Social que retirou Portugal do alto risco do ponto de vista de finanças públicas. E sabem também que retirei do Marasmo um quadro comunitário que me entregaram com 2% de execução. Que fiz uma negociação do quadro comunitário que Carlos Moedas, para o próximo quadro comunitário, Carlos Moedas, que é comissário europeu e mandatário do PSD a estas eleições, considerou um bom resultado e um bom princípio para a negociação do próximo quadro. Os portugueses sabem que trabalhei incansavelmente e não faltarei em nenhuma circunstância na defesa da Europa e desta alternativa para a Europa, que começou aqui em Portugal, com a redução do desemprego para metade. Muito obrigado, Pedro Marcos. Ou a criação de emprego para os portugueses e que queremos fazer em toda a Europa, agora com a prioridade à reforma da Zona Euro, à criação do orçamento da Zona Euro. Vamos avançar para o Paulo Rangel, que foi no último mandato um dos mais faltosos. Tem alguma explicação para isto? Não, repare, isso tem uma explicação simples e mesmo assim é uma coisa que não tem esse valor e até é mais nos últimos seis meses, reparar, por razões que têm a ver, não acho que são para faltas, com assistência familiar, mas enfim, eu não vou agora entrar nessas questões, mas há também tem a ver com as minhas funções políticas. Eu, em termos de funções políticas, sou vice-presidente do grupo e vice-presidente do partido PPE. Por exemplo, eu tenho que ir às cimeiras PPE, onde curiosamente António Costa, ao contrário de Pedro Marques, por exemplo, a 15 de maio de 2018, em Sófia, ou a 19 de setembro de 2018, em Salzburgo, esteve a falar comigo para que eu transmitisse algumas das posições que ele entendia que eram importantes na cimeira do PPE. Esse trabalho político não conta para o Parlamento Europeu. O trabalho político que irá à Venezuela não conta para o Parlamento Europeu. Se for ver, António Tayani, que é Presidente do Parlamento Europeu, tem uma produtividade muito inferior. Eu, neste ranking... Está respondido, Paulo Rangel. Deixa-me só dizer o seguinte, é que nesse mesmo ranking, o meu lugar é o sexto nos lugares dos portugueses, à frente de todos os... Paulo Rangel, está respondido e está com o tempo absolutamente equilibrado pelo Pedro Marques, meus senhores. Muito obrigado. É porque ele valora o outro... João Ferreira, vou perguntar ao João Ferreira, este barulho que ouvimos significa que o nosso tempo regular terminou e, portanto, vamos desligá-lo e gerir daqui para a frente já em déficit, digamos assim, em perda. João Ferreira, é considerado o mais produtivo, demos um exemplo do impacto que o seu trabalho teve nas instituições europeias e na vida dos portugueses. Sim, nós costumamos dizer que o nosso trabalho não teme comparações, pelo contrário, deseja que essas comparações se possam fazer. De facto, é o melhor caminho para demonstrarmos que não são todos iguais. Nós, eu dizia há pouco, com 3 em 21 deputados, fomos responsáveis por mais de metade dos questionamentos feitos à Comissão Europeia, por cerca de 20% dos relatórios e pareceres, mais de um quarto das intervenções em plenário. E creio que algumas coisas positivas, úteis, palpáveis, conseguimos retirar daí, com reflexos positivos no país. Se hoje os produtores de arroz nacionais estão defendidos face a importações asiáticas agressivas, foi porque acionamos, conseguimos que fosse acionada uma cláusula de salvaguarda. Se a frota do Cerco da Sardinha, que teve parada muitos meses nos últimos anos, contou com apoios durante essa paragem, deveu-se a uma iniciativa e uma intervenção que o PCP teve no Parlamento Europeu. Se foi possível colocar pressão sobre um conjunto de empresas que em Portugal, recebendo fundos comunitários, não estavam a respeitar os direitos dos trabalhadores, foi porque denunciámos essas situações junto da União Europeia. Tivemos contributos em questões como o aumento das metas de reciclagem de determinados resíduos, a denúncia do escândalo das emissões, da manipulação das emissões nos veículos a diesel. Conseguimos propor um quadro comunitário de prevenção de catástrofes, que o Parlamento aprovou. Aprovou recomendações no plano da igualdade entre homens e mulheres para progredir no plano dos salários, dos direitos, das pensões. Já percebemos? É uma lista extensa que aqui deixa bem claro. Não tomemos comparações, desejamos que elas se possam fazer. Marisa Matias, que medidas, que diferenças melhor é que fez em Bruxelas e Estrasburgo na vida dos portugueses? Bem, nós temos obviamente também uma lista muito extensa, eu não vou... Dê-me dois exemplos. Posso usar três, já agora posso negociar. É porque também ninguém consegue nada sozinho, nós conseguimos em trabalho conjunto, mas então nesta negociação que fiz consigo, três medidas que eu acho que são muito importantes para a vida dos portugueses e das portuguesas. O regulamento que permite que as pessoas, os trabalhadores e as trabalhadoras que são vítimas da deslocalização das suas fábricas possam ter financiamento, obviamente não resolve o seu problema de desemprego, mas possam ter financiamento para a requalificação profissional, foi um regulamento do qual fomos responsáveis. E depois também da aplicação desse regulamento em vários casos, ainda muito recentemente foi aplicado na Triunfo, nas ex-trabalhadoras da Triunfo. Segunda, a diretiva de combate aos medicamentos falsificados na União Europeia. E terceira? Que retirou um setor que fazia 500 mil milhões de euros de lucro às custas da vida das pessoas de insulina falsa, de quimioterapia falsa. As pessoas estavam a tomar medicamentos que não faziam efeito, na verdade. Medicamentos contrafeitos, foi uma negociação de mais de dois anos, mas para os 28 anos. Terceira medida? Terceira medida, eu creio que a estratégia europeia de combate ao Alzheimer e demências e a necessidade de implementação em toda a União Europeia de estatutos que protejam quem cuida e em Portugal ainda não é o caso e espero que seja o caso ainda nesta legislatura. São pessoas que trabalham 24 sobre 24 horas e sem nenhuma proteção. Marinho Pinto, num Parlamento Europeu que o senhor diz que não conta para nada, o seu trabalho contou para quê? O meu trabalho contou para afirmar a presença de Portugal e contou para aprovar e fazer muitas propostas legislativas lá. Exemplo. Eu disse, olha, eu sou o terceiro deputado mais produtivo dos portugueses no Parlamento Europeu. O primeiro é o engenheiro José Manuel Fernandes, o segundo é o Miguel Viegas do PCP, o engenheiro José Manuel Fernandes é do PSD e o terceiro sou eu, sozinho naquele Parlamento Europeu com a hostilidade da comunicação social portuguesa. Eu gostava de lhe fazer uma pergunta como jornalista, já agora, porque eu também tenho... Eu preferia que usasse o seu tempo porque estamos mesmo a terminar. Como é que se sente como jornalista que um eurodeputado tenha sido, o seu trabalho tenha sido noticiado na reforma do Tribunal de Justiça pelo New York Times, com referência ao meu nome, duas vezes pelo Financial Times, pelo Le Monde e aqui em Portugal, nem uma linha e os jornalistas escreveram sobre esse trabalho. Um trabalho que foi noticiado em dezenas de órgãos de comunicação na Europa e aqui nem uma linha. Eu posso falar pela SIC e pelo Expresso, o grupo que possa representar... Ok, bom, eu só quero dizer o seguinte, olha, eu tive um trabalho... Fez-me uma pergunta, doutor Marinho Pinto. Diga. Fez-me uma pergunta. Sim, responda, como é que se sente silenciando o trabalho de um eurodeputado... O que eu lhe posso dizer é que a SIC e o Expresso têm feito uma ampla... Não noticiaram esse trabalho importantíssimo que eu fiz na reforma do Tribunal de Justiça. Esse trabalho, do seu e de todos os eurodeputados, que tem uma correspondente em Bruxelas, que garante um trabalho equilibrado e com uma ética inatacável, para concluir. Sabe por que é que eu digo isto, porque não houve uma notícia sequer sobre isso. E os outros jornais, todos os europeus, incluindo americanos e americanos também, noticiaram. E sabe o que é que estava em causa, ô Bento Rodrigues? Deixe-me dizer, porque isto é muito importante. Para concluir, Marinho Pinto. E até preciso, se quiser, do resto do tempo. É que o Tribunal de Justiça pediu mais 12 juízes, o Parlamento aprovou e o Conselho não conseguiu nomear. Porquê? Porque eram 28, os membros do Conselho. E não nomeavam 12, porque a maioria dos membros não tinha. E, portanto, como não nomeavam 12, acabaram nomeando 28. Sabe quem é que se opôs a essa medida? Eu, os três deputados do PCP e o doutor Rangel. Isto é muito importante dizer. E, portanto, é preciso que os órgãos da comunicação social noticiem e compram a sua função de informar com objetividade e com pluralismo, e não fazerem propaganda aos mesmos partidos de sempre e aos mesmos candidatos de sempre. Obrigado. E que façam debates como este também. Sim, que façam todos, porque a RTP não faz estes debates. Obrigado, Marinho Pinto, percebemos claramente o seu raciocínio. Nuno Melo é considerado um dos piores deputados, eurodeputados portugueses, 19º lugar entre 21... Não, por este ranking, por esta estatística que foi aqui comentada e aceite pelos seus colegas. Não, não é aceite. Não é aceite. Desculpa, é aceite por si. Não, não é aceite. Eu gostava de perguntar qual é a fonte exatamente. Porque quando um jornalista cita e classifica, tem uma fonte. Qual é, por favor? Como sabe, é um site espanhol, uma aplicação espanhola, feita por uma entidade considerada que se afirma independente e que muitos eurodeputados reconhecem credibilidade e o senhor tem toda a liberdade para não fazer. De repente já são muitos eurodeputados. Eu vou-lhe dizer então assim, em tempo de fake news nós não devíamos perder tempo a discutir fakes, mas vamos lá discutir então um ranking que é uma fraude. Este ranking é uma fraude. Este dito ranking, para começar, não é nenhuma empresa espanhola, nem independente. Este site não se sabe o que é, já o Interplay. Este site pode ser uma pessoa atrás de um computador. Assim se afirma o Nuno Melo. Peço desculpa, não me interessa só o que se afirma, agora se não se importa eu vou-lhe explicar. Não, desculpa, eu estou... Quando tiram uma conclusão, essa conclusão é falsa, eu vou-lhe explicar porquê. Nuno Melo, eu não tirei conclusão nenhuma, o que eu lhe disse é que esta entidade afirma-se como tal. Isto é factual. Vamos cá ver o que é que é factual. E o Nuno Melo tem a liberdade de não concordar e de rebater como vai fazer. É isso que eu estou a tentar, como o resto verá outras pessoas que a questão são no ranking e não concordam com ele. Bom, este ranking não é oficial. Treta. É enunciado como tal, em comunicação social, sem dizerem que é. Não se sabe se é uma pessoa atrás de um computador, não se sabe se é uma ONG, não se sabe se são os russos a fazerem o que fizeram, dizem, nos Estados Unidos da América. É um dito ranking que recebe dinheiro de eurodeputados, que recebe dinheiro de outras entidades, que eu questionei e quis saber. Eu tenho o documento que prova que recebem dinheiro de eurodeputados, eu não falo de cor, e eu questionei quais são os eurodeputados, porque há um óbvio conflito de interesses, quais são os eurodeputados que pagam a SMAPS ranking, quais são as outras entidades. Recusaram-se-me a dizer quem são, quem os administra, quem os fiscaliza, quaisquer financiamentos. Eu nesse ranking, curiosamente, há meia dúzia de meses atrás, estava no topo, de repente vim para baixo. Outros que estavam aí embaixo, de repente foram para cima. Em mistério dos mistérios. Deputados em relação aos quais, nesta fraude, nesta falsidade, e eu tenho em todos os critérios desse MAPS ranking, todos sem exceção, mais trabalho, todos sem exceção, estão acima de mim. E quem publicou esse ranking não teve o cuidado, por exemplo, de os interpelar por escrito como fosse e perguntar isto, quem é que os senhores são, quais são os seus critérios. Tem então um ranking que em todos os critérios põe o Nuno Melo à frente. À frente, os deputados. Olha, vou lhe dar um exemplo, Maria João Rodrigues, estou à frente e tenho tudo. Tal, e depois faz uma lista e eu estou abaixo. Sabe, as fraudes são assim mesmo. Eu preferia muito mais ter podido responder, já que isto é fake, àquilo em que eu faço diferença. Porque eu fiz diferença em muita coisa no Parlamento Europeu. Ficou claro. Vou-lhe também só dar três exemplos, se me permite, que isso realmente é que é substantivo. Nuno Melo, tem muitíssimo mais tempo, tem muito mais tempo do que todos os outros. Lamento imenso, mas é uma regra básica do equilíbrio nos debates. Compreendam, o tempo é um dos critérios de equilíbrio, eventualmente o principal. E o expresso também, eu tenho a certeza que poderiam até fazer esse trabalho. Nuno Melo, muito obrigado, vamos para o minuto final, vamos terminar este debate tal como iniciámos, com o vosso minuto final, para a vossa declaração final a encerrar este debate. E o primeiro a usar da palavra durante o minuto é Marisa Matias, por favor. Nós vivemos tempos muito confusos na União Europeia, como já referi a questão do Brexit, é a questão de se ter deixado entrar como se fosse normal o discurso racista e xenófobo, é quebrar os vínculos de solidariedade, é não dar resposta àqueles que são os problemas concretos das pessoas. E não chegámos aqui por vontade divina, nem por desastre natural, chegámos aqui porque houve maiorias políticas e forças políticas que constituem essas maiorias que trouxeram até esta confusão, que nos trouxeram instabilidade, que nos trouxeram incapacidade de lidar com os problemas concretos. O que nos propomos, e aquilo que pretendemos, e entendemos que as eleições europeias são um bom momento para isso, é dizer que temos uma oportunidade de responder aos problemas concretos das pessoas e de dar a verdadeira estabilidade às pessoas que passa por responder aos seus salários, às suas pensões, aos serviços públicos, passa pela criação de emprego com direitos e passa pelo modelo que aposte naquilo que é a transição climática, porque nós não temos mais nenhum planeta. Respeito pelos direitos humanos, solidariedade, mas seguramente não continuar na atrapalhada e a instabilidade que as forças políticas minoritárias que aqui estão nos têm trazido. Obrigado, Marisa Matias. Minuto final da Nuno Melo. Pois cá a ver, a direita precisa de uma voz em Portugal e a única escolha possível para a direita em Portugal é realmente o CDS. O CDS é um partido que desde logo tem como adversário um partido socialista, que é um déjà vu, é uma mostra do pior que na governação já foi possível nessas primárias que o doutor António Costa tem. Um partido que tem numa lista Pedro Marques, Silva Pereira, Carlos Jorrinho, Maria Leitão Marques, Manuel Pizarro, todos antigos governantes de José Sócrates. O que equivale a dizer que quem arruinou o país durante seis anos tem agora aqui chegados, depois de uma governação que tem retirado rendimentos às famílias, que é um caso de publicidade enganosa, que alcançou a mais alta carga fiscal de Portugal, a maior dívida em valor absoluto, que desperdiça milhões de euros de fundos comunitários, tudo isto tem no CDS o adversário à direita. Um adversário da direita que quer o melhor para Portugal, que representa trabalho no Parlamento Europeu, muito trabalho, como em alguns casos mais ninguém até hoje fez. Muito obrigado, Nuno Melo. A União Europeia é importantíssima para Portugal e só haverá emprego, só haverá desenvolvimento se houver investimento. Quem cria emprego é o investimento privado e por isso é preciso condições para que os investidores tenham confiança e possam fazer esse investimento. Não se pode encher a boca, contestar o mercado, contestar a União Europeia e depois encher ainda mais a boca a pedir sempre mais dinheiro, a pedir sempre mais dinheiro da União Europeia. O dinheiro da União Europeia é contribuições dos Estados, são os impostos das pessoas, dos trabalhadores, das empresas de cada Estado. E é preciso que haja racionalidade neste objetivo. O PDR e eu próprio sempre me bati por uma política de verdade no Parlamento Europeu, como em Portugal. Ao longo da minha vida e para responder à questão da credibilidade que aqui foi posta, a minha vida fala por mim como cidadão e como político. E portanto é preciso falar a verdade, ser honesto, é preciso combater a corrupção e combater os desvios que descredibilizam a União Europeia e a própria informação que se produz em Portugal sobre a União Europeia. Obrigado, Marinho Cinto. Um minuto final agora de João Ferreira da CDU. Os trabalhadores e o povo português não precisam de quem venha para Portugal defender a União Europeia. Precisam de quem os defenda a eles, aos seus interesses na União Europeia, perante as arbitrariedades da União Europeia e de quem manda na União Europeia. Os deputados eleitos pela CDU têm um trabalho reconhecido, seja a mobilizar a favor do país todos os meios, recursos e possibilidades, seja a resistir e a combater todos os retrocessos. A valorização da produção nacional, da agricultura, das pescas, da indústria, a valorização do trabalho e dos trabalhadores, a valorização dos serviços públicos, a recuperação para o país daquilo que é do país, que deve ser do país, as suas empresas e setores estratégicos hoje nas mãos do capital estrangeiro. O tempo que vivemos é de avançar em tudo isto. Não vivemos um tempo que seja de andar para trás ou de ficar parado sem resolver problemas que se demonstrou não terem sido resolvidos ao longo destes últimos anos. A garantia mais sólida de conseguirmos esse avanço é dando mais força àqueles que tiveram por trás de todas e cada uma das medidas positivas conseguidas nos últimos anos, é dar mais força à CDU. Obrigado, João Ferreira, pelo sorteio realizado antes, na presença de representantes de todas as candidaturas. Agora o minuto final de Pedro Marques, do UPS. Nos últimos três anos foi construída uma alternativa política para a Europa a partir de Portugal. Uma alternativa que no nosso país teve como resultado a redução da pobreza para o valor mais baixo de sempre e a redução do desemprego para metade. Essa alternativa política precisa de mais força para combatermos aqueles que na Europa e a direita que nos quis sancionar, que nos quis sancionar na força máxima o candidato à Comissão Europeia da Direita, foi isso que quis para Portugal. O PSD e o CDS estiveram a dizer que íamos para um novo resgate quando nós estávamos a lutar contra o procedimento de deficiência, para lutar contra os cortes e sanções e para ter mais força política para esta nova alternativa na Europa, este novo contrato social que está a chegar a cada vez mais países, mas tem que ter mais força também em Portugal, é preciso votar nesta lista de candidatos do Partido Socialista, que é uma lista de gente que faz pelo país, que fez pelo país, uma lista que foi credenciada pelo testemunho de gente como Rui Nabeiro, pela Comissária Corina Cretu e até relativamente à negociação dos fundos pelo Comissário Carlos Moedas. É preciso votar no Partido Socialista para ter na Europa gente que faz e gente que lutará por uma Europa melhor, uma Europa de um novo contrato social. Muito obrigado, Pedro Marques. Minuto final de Paulo Rangel, do PSD. O PSD, como ficou claro neste debate, é um partido moderado, responsável, mas é também o mais preparado para os temas europeus. E por isso somos um partido que tem um peso específico na Europa. Nós temos o Comissário, Carlos Moedas, nós temos um Vice-Presidente do Grupo, do PPE, o Vice-Presidente do Partido PPE, o peso político de Portugal é maior quando se vota no PSD. Foi por isso, por exemplo, que se reformou a proteção civil na Europa, depois dos incêndios de Pedrógão, por ação do PSD. Foi por isso que nós aprovamos o Parlamento, uma proposta de fundos, que não é como aquela da Comissão que aceita Pedro Marques e o PS, que nos faz perder 1.600 milhões de euros. Foi aí que aprovamos também o Fundo de Solidariedade para os Incêndios em Portugal. 50 milhões de euros, que infelizmente metade está usado para despesas burocráticas da Administração Central, também por influência dos candidatos do Partido Socialista. O PSD tem mais influência e mais peso e precisa do vosso voto, do seu voto, para reforçar Portugal na Europa. Paulo Rangel, muito obrigado, muito obrigado a todos. Foi um prazer partilhar estes momentos convosco e moderar este debate que termina aqui, mas a análise segue imediatamente depois na SIC Notícias. Muito obrigado por nos terem acompanhado. Boa noite.